Boa tarde a todos. Vamos dar abertura ao primeiro seminário de Direito Administrativo, hoje com a primeira etapa, que vamos trabalhar em parceria com a OAB. O nosso palestrante será o José Bento de Oliveira, advogado, pós-graduado em Direito Público, com formação para o Magistério Superior pela Universidade de Anhanguera. Ingressou no Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau. Trabalhou em gerências de programação operacional e estatísticas, também assessorou a Diretoria de Transportes e trabalhou na assessoria jurídica na Prefeitura de Blumenau. Foi gerente de compras, licitações, contratos, convênios, junto à Secretaria de Assistência Social. Também trabalhou como coordenador do setor de defesa de autuação junto à Terceira Delegacia Regional de Polícia de Blumenau. José Bento de Oliveira é consultor jurídico na Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau, onde ainda trabalha como ouvidor e controlador interno. No momento de hoje, na tarde de hoje, o José Bento vai estar desenvolvendo alguns temas conosco. A segunda etapa do seminário acontece no dia 20 de julho. As inscrições já estão abertas pelo site. Lembramos a todos que... para preencher a ficha de avaliação para o final do evento. E damos as boas-vindas ao José Bento, ao presidente da Câmara, senhor Mário Hildebrandt, a qual eu passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Bem rápido, quero mais uma vez agradecer à Escola do Legislativo pela organização, à Luciana, toda a equipe, pela organização de mais um evento aqui para os nossos servidores e para aqueles que de fora também se interessam em buscar capacitação. A Escola do Legislativo tem essa função, tem essa premissa de buscar a capacitação e a formação dos servidores da Câmara, mas também estar aberta a toda a comunidade. Ficamos felizes com a presença de cada um de vocês de estar aqui conosco nesse momento, trazendo informações, com certeza, mas também buscando conhecimento. Quero agradecer ao José Bento. Bento, eu tenho até dificuldade de chamá-lo José Bento. Eu conheço ele por Bento. Tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de ser servido com o conhecimento dele lá na época da Secretaria de Assistência Social, Criança e Adolescente, onde ele foi gerente. E confesso que fiquei muito feliz do período que nós trabalhamos juntos e a possibilidade de reencontrá-lo aqui. E com certeza o teu conhecimento vai dar condições boas e profundas para o debate de cada um de vocês. Eu espero que esse evento seja de sucesso. Parabéns mais uma vez a toda a equipe e a Luciana da escola. E parabéns a vocês que aceitaram o desafio. E o Bento, obrigado, sucesso, que Deus te dê muita sabedoria na condição das tuas palavras aí nessa tarde também. Vou passar já direto para ti. Boa tarde a todos. Também quero agradecer a oportunidade que a Escola Legislativa parceria com a nossa OAB, Subsessão Volumenal. Nós estamos aqui essa tarde, então, para termos esse momento de troca e de aprendizado a respeito de um tema tão relevante, especialmente no local que nós nos encontramos. Nós estamos em um órgão público aqui, que é tratarmos das funções do Estado, os princípios da administração pública e também dos atos administrativos. De pronto, eu quero deixar bem claro que não há nenhuma pretensão esgotarmos o assunto. Primeiro porque não teríamos condições pelo tempo e até mesmo pelo conhecimento também. Nós estamos aqui trazendo, digamos assim, uma pequena contribuição dentro de um tema tão grande, tão complexo, posso dizer assim, que é o direito administrativo, para que vocês tenham aí, talvez, alguns no primeiro contato, outros até recobrar alguma coisa que já sabem, que já estudaram, que já viram. Enfim, a ideia é essa. Longe de queremos aqui esgotarmos o tema e muito menos respondermos também a todas as perguntas. Talvez pode ter alguma pergunta que a gente não saiba responder, mas talvez até entre vocês tenha alguém que possa responder. Então, a ideia é essa mesmo, é da gente trabalhar aqui uma parceria entre nós. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de conhecer um pouco o público. Primeiro perguntando aqui, quem é servidor público? Levante a mão, por favor. A grande maioria. Quem é servidor público da casa, da Câmara Municipal? Levante a mão. Quem é estudante de direito? Quem é servidor público e estudante de direito? Ok. Temos aí um público, então, bem gabaritado, o que vai enriquecer, sem sombra de dúvidas, a nossa aula. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. Procurar. Pediram para eu ficar aqui parado por causa da câmera ali, que está filmando. Eu não sei se eu vou conseguir ficar o tempo todo parado, até para não cansar muito vocês. Mas, de quando, talvez eu tenha que mexer um pouco aqui. Mas vamos lá. Falar em direito administrativo, para alguns, parece coisa de maluco, coisa de doido. Eu me lembro que, na faculdade, quando eu ingressei, eu tive também alguma dificuldade com o direito administrativo. Por quê? Porque, quando você começa a estudar direito administrativo, a verdade é que você precisa, de certa forma, desconstruir o conhecimento que você tem. E eu explico isso da seguinte maneira. É que nós, desde muito pequeno, nós aprendemos, nós temos alguma noção do direito, aspas, privado. E o direito administrativo, então, ele é um mundo à parte. Ele é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente está habituado. Então, a grande dificuldade parte disso aí. Uma coisa é você construir algo onde não tem nada. A outra coisa é você ter que construir ao lado de algo que já existe. E aí você tem que estar fazendo comparações, paralelos, e aí já nasce a primeira dificuldade. Mas essa dificuldade, ela é sanável. Se você, obviamente, se dedicar a estudar. Tem que ter também gosto pela disciplina. Quando a gente está na faculdade de direito, queira ou não, algumas disciplinas, a gente tem um gosto maior, a gente tem um interesse maior, outros a gente tem um interesse menor. Nesse particular, eu confesso que o direito administrativo sempre me agradou. Eu sempre gostei do direito administrativo. Talvez porque, quando eu ingressei na faculdade, também eu já tinha um pouco de noção de ter trabalhado em serviço público e daí por diante. Mas vamos lá. Funções do Estado. Até para falar sobre o direito administrativo, a gente precisa ter essa noção do Estado. Primeiro porque só se fala em direito administrativo se nós tivermos, antes de tudo, essa ideia do Estado. O que é o Estado? O Estado tem algumas definições, mas a definição clássica do Estado é aquela tripartição. O Estado se compõe do quê? O Estado se compõe de povo, território e soberania. Então, você só pode falar em Estado na medida em que você está falando de um território. Então, para melhor compreensão, vamos pensar no Brasil. O Brasil tem um território, um território muito grande, um território até chamado continental, porque ele tem o tamanho de um continente. nós temos um território delimitado, temos nossas fronteiras e daí por diante. Temos o povo, que somos nós, que estamos vivendo nesse território, e gozamos de soberania. Nós temos soberania, nós temos poder. Soberania é poder. Pense em soberano, nós temos poder. Essa soberania é exercida exteriormente, externamente, nas nossas relações exteriores, que é via acordos comerciais, que é via diplomacia brasileira. Então, nós preenchemos os pressupostos de um Estado. Existem, até para se fazer um paralelo, existem alguns Estados que não preenchem isso. Então, por isso, eles ficam ali meio que carecendo dessa validação. Um exemplo seria o Estado palestino. Até por conta disso, alguns países não o reconhecem como Estado, porque, embora ele tenha povo, ele não tem território. Eles vivem em terras ali, um pouco de Israel, um pouco da Jordânia, e aquela história toda. Soberania deles é, de certa forma, questionável também. Então, vê, nós temos ali um chamado Estado palestino, que não dispõe disso. E, mais recentemente, nós temos aí o famoso Estado islâmico. Eles se autodenominam o Estado islâmico. Mas, enfim, não passa de uma autodenominação mesmo. Então, para fixar, para ser chamado de Estado, precisa ter território, povo e soberania. Essa soberania, obviamente, precisa ser exercida. Não basta só você dizer que você a tem. Você precisa exercer. O Estado, até partindo disso ali, ele só existe, portanto, em função do povo. E existe para o povo. Não há como se imaginar o Estado sem a figura do povo. O Estado vive em função de e para o povo também. Tira o povo, não existe Estado. Quando nós falamos Estado aqui, é importante a gente também ter isso em mente, para quem não está muito habituado ao direito administrativo. Quando nós falamos Estado aqui, nós estamos falando no sentido mais lato possível. Não confundamos com o Estado de Santa Catarina, com o Estado de Minas Gerais, com o Estado da Bahia, que é outra coisa. Essas são unidades da Federação, da República Federativa do Brasil. Nós estamos falando em Estado, estamos falando em Estado nesse sentido mais amplo, como eu disse. O Brasil é um Estado, os Estados Unidos é um Estado, a França é um Estado. Então, nós estamos falando nesse sentido mais amplo. Então, não há como pensar o Estado sem a figura do povo. Então, o Estado existe em função e para o povo. Ok. Quando nós pensamos, então, no Estado, no povo, no território, obviamente nós estamos pensando na existência de uma relação, entre as pessoas que compõem esse povo e uma relação também entre os governantes desse Estado e esse povo. Há uma relação aí entre eles. E essa relação, ela precisa, obviamente, ser bem administrada para que haja a melhor relação possível. Quando o Estado surge na formatação que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, ele surge, obviamente, também com esses desafios, de bem compor essa relação existente entre governantes, governados, daí por diante. Então, partindo explicitamente aqui já para o nosso primeiro tema aqui, nós temos a ideia da tripartição de poderes. O Estado, então, existe, temos lá o Estado. E esse Estado, como eu disse, existem relações dos seus, do povo entre si, do povo com governantes, e daí por diante. E as primeiras bases teóricas que nós temos para a tripartição de poderes, porque existe uma tripartição e ela começa lá com Aristóteles, está ali, lá na Grécia, foram lançadas, portanto, por esse filósofo em uma obra política, na sua obra, aliás, chamada Política, através da qual ele vislumbrava a existência de três funções distintas, está ali na tela, exercidas, então, pelo poder soberano. A função de editar normas, a serem observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto, que seria o administrando, e a função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução da norma no caso concreto. Ora, como eu disse, nós temos o povo, que é um dos ingredientes do Estado, e esse povo, eles se relacionam, fazem negócios, existem famílias, existem relações familiares, existem relações de toda sorte. E essas relações, elas precisam serem administradas, elas precisam serem tuteladas, para usar um termo jurídico. E, na ideia de Aristóteles, havia, então, essa tripartição de poder, que era a de elaborar a norma, aplicar a norma, e julgar, dirimir os conflitos oriundos da execução da norma no caso concreto. Só fazendo aqui um parêntese, que é essa definição de tripartição de poderes, que nós vemos um pouquinho mais à frente ali, que tem legislativo, executivo, judiciário, ela não é unânime entre os doutrinadores. Há alguns que dizem que o poder não se parte, portanto, não existe essa de tripartição de poder. O poder é uno, o poder é um só, manifestado, vamos usar assim, de formas diferentes. Mas o poder seria um só. Não existe três poderes. É um poder só, que se manifesta, que se executa, que se revela de formas distintas. mas essa definição de tripartição de poderes é uma definição mais clássica, adotada por uma grande maioria dos doutrinadores, então, para fins até de fixação, não vejo maiores problemas em nós termos usá-la aqui para a nossa aula. Mas acontece que, nessa ideia, então, de Aristóteles, de tripartição de poderes, um vai editar a norma, vai fazer, vai escrever a lei, o outro vai executar a lei, e o outro vai julgar se a lei está sendo muito bem adequada, havia, digamos assim, um defeito, um problema nessa ideia de Aristóteles. É que o Aristóteles, até em decorrência do momento histórico dessa sua ideia, dessa sua teorização, ele descrevia a concentração do exercício dessas funções de uma única pessoa, que seria o soberano. Então, o soberano, para usar a linguagem de futebol, ele cobrava o escanteio, cabeceava e ia lá defender a bola. Na ideia de Aristóteles, era o soberano quem fazia a lei, quem executava a lei e quem julgava se a lei estava sendo aplicada no caso concreto da forma como deveria ser. Então, daí surge essa ideia do soberano, que a gente usa bastante, hoje em dia, essa ideia do soberano, que para Aristóteles, então, esse poder, embora tripartido, ele estava nas mãos de uma única pessoa. Da onde vem uma célebre frase do, se não me engano, Henrique, Henrique alguma coisa, Henrique 14, Henrique 15, não sei, que ele dizia o Estado sou eu. Quando dizia o Estado, ele dizia o Estado sou eu. E, de fato, o Estado era ele, porque ele fazia tudo, era ele quem fazia a lei, era ele quem aplicava a lei, ele quem julgava a lei, dizia o Estado sou eu. O tempo passou e, muito tempo depois, essa teoria do Aristóteles, ela foi melhorada, digamos assim, foi aprimorada numa onda que tomou conta, principalmente, da Europa, quando o Montesquieu, esse francês ali, um outro pensador, ele vem com a ideia precursora do Estado liberal burguês, na onde, para esse pensador, o exercício dessas funções, elas estariam conectadas a órgãos distintos, órgãos independentes. e cada uma dessas funções, a de editar, a de executar e a de julgar a lei, a norma, não mais se concentrava na mão de uma única pessoa do soberano. Nós estamos falando de uma época em que essas monarquias, elas começam a cair na Europa, nós estamos falando de uma época em que essa figura do soberano, daquele que se dizia o Estado, começa a desaparecer. Há uma onda nova aí varrendo a Europa e os pensadores também vão acompanhando isso ali e, então, é da onde surge essa teoria do Montesquieu de que esse poder, ele é tripartido não só na palavra, no nome, de repartido, mas também nos agentes que detêm esse poder. Então, surge a partir daí a ideia que hoje nós temos de Estado, de tripartição de poder, de divisão desse poder. Então, por meio, no próximo slide aqui, a partir dessa teoria e por meio dela, cada poder, então, passa a exercer uma função típica, inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. Assim, cada órgão exercia somente a função que fosse típica, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e julgar de modo unilateral como se percebia no absolutismo. As atividades passam a ser realizadas independentemente por cada órgão, surgindo assim o que se denominou teoria dos freios e contrapesos. nós estamos no século XXI e, como eu disse, essa é a visão moderna de tripartição de poderes, mas é bem provável que, se a gente vasculhar um pouco, a gente vai encontrar alguns países onde ainda estão lá com a ideia do Aristóteles, onde o camarada se diz eu sou o Estado e até pode haver lá um poder legislativo, até pode existir um poder judiciário, mas ele é só de fachada, porque você vai ver na prática de que o camarada ele é um soberano, ele é quem faz a norma, ele é quem executa a norma e ele é quem julga a norma. Então, essa tripartição de poderes é mais que para jogar para a galera. na prática não existe isso. Talvez a gente não precise ir muito longe, nem para um outro continente para a gente achar alguma coisa no mínimo parecida com isso. Mas vamos lá. A ideia do Montesquieu aqui, essa ideia liberal, essa ideia mais moderna, mais nova aqui, como dissemos, ela vem para, enfim, distribuir esse poder entre órgãos autônomos, entre órgãos independentes que se equivalem, ou seja, que não há subordinação de um para o outro, e como dissemos aqui, a partir dessa ideia, surge o que se denominou da teoria dos freios e contrapesos. O que seriam os freios e contrapesos? Vamos pensar no freio, no freio do carro. O carro está indo acelerado demais, você precisa fazer uma conversão, aparece algum obstáculo à frente, seja lá o que for, você vai utilizar do freio para reduzir a velocidade, diminuir ou até mesmo dirimir o risco de um acidente ou alguma coisa assim. A ideia que Montesquieu tinha, então, era essa ideia de que, ora, nós precisamos ter essa divisão dos poderes e um atuando ao lado e paralelo ao outro, porém de forma autônoma, com autonomia completa, para um dar uma segurada no outro, porque senão um vem e passa por cima de todo mundo. Já imaginou um poder executivo que tivesse, vamos pensar em nosso caso, para ficar mais fácil, o caso do Brasil, um poder executivo onde o presidente da república, a presidenta da república, enfim, editasse todas as leis e além de editar as leis, de dizer as leis, fazer as leis, ela também julgasse a aplicação dessas leis, enfim, é um carro desgovernado, descendo a ladeira que pode atropelar muita gente, pode causar um estrago muito grande. Então, a ideia do freio é essa, de um poder colocar freio no outro. E o contrapeso é pensar na balança mesmo, pensar em peso, mesmo. A balança está pendendo demais para um lado, a coisa está ficando muito pesada, então o contrapeso é um outro peso colocado na outra balança, na outra bandeja da balança aqui, para que a coisa ande, no mínimo, por igual. Esses freios e contrapesos, então, como nós dissemos ali, os atos que o Estado pratica podem ser de duas espécies, ou são os atos gerais ou são os atos especiais. Os gerais que só podem ser praticados pelo legislativo, portanto, se constituem na emissão de regras gerais, abstratas, não sabendo, no momento de serem emitidas, a quem elas irão atingir. Então, quando você faz uma lei, nós estamos aqui no Poder Legislativo Municipal, uma das funções dos vereadores, nós vamos ver mais à frente, é a de legislar, e legislar é fazer lei, no sentido mais estrito da palavra, quando se faz a lei aqui, a norma é geral, a lei é geral. Em tese, você faz uma lei visando toda a coletividade, para todo mundo. Você não está pensando em uma pessoa específica, quando você faz a lei aqui, a lei é para todos. Então, esses seriam os atos gerais. Essa forma do Poder Legislativo, que só pratica atos gerais, não atua concretamente na vida social, não tendo meios para cometer abuso de poder, nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa, a um grupo em particular. Volto a repetir, quando está fazendo a lei aqui, você não tem em mente uma pessoa, vou fazer uma lei para atingir a uma pessoa, aí os 15 vereadores votam aqui, aquela lei para beneficiar ou para prejudicar uma única pessoa. A norma é geral, a lei é para todos. Então, essa é a função do Poder Legislativo, é fazer leis, uma das funções, é fazer leis que tenham uma abrangência geral. O Poder Legislativo, então nessa ideia de freios e contrapesos, ele tem um freio para ele, que é você não vai entrar no caso concreto, você não vai, usando uma expressão aqui bem simples, você não vai se meter na vida específica de uma pessoa, daquela ou daquela outra pessoa. Então, já é uma forma de freio para o Poder Legislativo. Então, a sua função é essa, você faz norma geral, você edita regras no sentido abstrato, jamais no sentido concreto. Pois bem, só depois, então, de emitir a norma geral é que se abre a possibilidade de atuação do Poder Executivo agora por meio de atos especiais. Enquanto não existe a norma, enquanto não existe a regra, enquanto não existe a lei que é função do Legislativo, o Executivo não pode, ele, também ir lá se meter, ele não pode ir lá e dizer alguma coisa. Vamos partir para exemplos concretos. Vamos lá, o Poder Executivo vai lá na minha casa e diz assim, olha, você não pode plantar aqui no seu terreno tal tipo de árvore. Como? Não, você não pode, o fiscal vai lá, o fiscal da feitura na minha casa, você não pode plantar tal tipo de árvore aqui. Por que que eu não posso plantar? Não, porque a prefeitura não quer que você plante, a prefeitura acha que essa planta aqui, essa árvore aqui vai causar algum estrago, enfim, não quer, não quer, ponto e acabou. É assim que funciona? Não, não pode fazer isso. Agora, se ela vai lá e diz assim, olha, porque a Câmara de Vereadores, sei lá quem, editou uma lei, está lá a lei, e a lei fala, está aqui, não pode, ah, sim, agora o Poder Executivo que detém os atos especiais pode ir lá e dizer isso ali para mim. Até então, não. Ela pode até ter vontade. Ah, eu, como seria bom se a cidade não nascesse mais, mas ela vai ficar na vontade, enquanto o Legislativo não fizer. Então, é um freio também para o Executivo. O Executivo, ele só vai agir, ele só vai exercer o seu poder quando a norma for editada e agora ele pode partir para ela. Então, vamos lá. O Executivo dispõe de meios concretos para agir, mas está igualmente impossibilitado de agir ou de atuar discricionariamente porque todos os seus atos estão limitados pelos atos gerais praticados por quem? Pelo Legislativo. Portanto, o Executivo e também o Legislativo e o Judiciário, como vamos ver mais à frente, eles estão e são reféns da lei. E aí, uma outra coisa muito interessante do direito administrativo que, para quem não tem muita, assim, conhecimento, muita familiaridade com o direito administrativo, está começando a se familiarizar, regra básica, básica do direito administrativo é o seguinte, é que o poder público, e é quando nós falamos do poder público, vamos falar aqui no Estado, quando falamos do Estado, estamos falando do Legislativo, Executivo, Judiciário, ele, por isso eu até coloquei ali, refém da lei. Enquanto no lá ou particular, você enquanto particular, você pode fazer tudo, tudo o que você quiser, até encontrar a lei que diga que não pode, olha só, a regra para o particular é isso, eu posso fazer tudo até eu encontrar a lei que diz, esse é o limite, daqui da frente não pode mais. O poder público, ele só pode fazer se tiver a lei, o particular pode fazer tudo até encontrar a lei que é o limite, o poder público não, ele não pode dar o primeiro passo se não tiver a lei, não é a lei que vai ser o limite, a lei é que vai ser o start dele, a lei é que vai dizer para ele, você pode fazer isso, aí o poder público vai e faz, se a lei não diz que ele pode, ele fica morrendo de vontade, mas ele não pode dar um passo. Há uma exceção, nós vamos ver mais à frente, que tem aquela diferença de vinculada e discricionária e daí por diante, mas mesmo até a discricionária também, a discricionalidade tem limites impostos pela lei. Mas então a regra geral é essa, o particular faz o que quer até encontrar a lei. Sabe aquela máxima, o direito, como que é, o direito, o seu direito, acaba onde começa o meu, alguma coisa nesse sentido, mais ou menos isso. Quem diz onde vai o meu direito, onde começa, onde termina, é a lei. O poder público é a lei e é a lei e é a lei. Ele só pode fazer qualquer coisa em função da lei. E se houver exorbitância de qualquer dos poderes, dos legislativos que fez a lei, do executivo que executa a lei e, de certa forma, fiscaliza também a execução da lei, se houver exorbitância quer de um quer de outro, entra, surge, então, a ação fiscalizadora do poder judiciário, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua expectativa esfera de competência. Então, mais uma vez, na ideia do freio contra peso, freio para o legislativo não querer entrar na vida dos outros, freio para o executivo também não querer cobrar alguma coisa que o legislativo não tenha dito para ele que ele poderia cobrar aquilo e, por fim, o judiciário também com seus freios, seus contrapesos para dizer calma aí, você passou do limite, tudo bem que a sua função é fazer a lei, mas essa sua lei aí, nós vamos ver mais à frente também, ela não atendeu os requisitos necessários, o executivo, a lei colocou o limite para ti ali, você já está passando o limite, vem para cá, não, não é assim. Ah, tem uma discussão aí, qual é, se a lei dizia que era 10, se era 15, ou se era 20, o judiciário também entra para dirimir isso ali e dizer a lei, e dizer, de fato, o que é aquela norma, a extensão daquela norma e daí por diante. Então, executivo, legislativo e judiciário, tripartição de poderes, embora alguns imaginem, dizem que o poder é um, não é um só, não pode ser dividido, mas, na teoria clássica, nós temos, então, essa tripartição. na ideia do Montesquieu é que vem essas figuras distintas e a ideia dos freios e contrapesos para um não se sobressair ao outro e daí por diante. Muito bem, dentro dessas, dessa divisão de competência, vamos dizer assim, nós temos as funções, então, de cada um desses, desses órgãos de poder, assim podemos dizer. Está ali na tela, funções típicas e atípicas. A teoria de Montesquieu foi adotada por grande parte dos estados modernos, só que de maneira mais branda. Isso porque, diante das realidades sociais históricas, passou-se a permitir que um poder exercesse funções de outro, atenuando a teoria que pregava uma separação pura e absoluta dos mesmos. Dessa forma, além do exercício de funções típicas, que são as funções predominantes, inerentes à sua natureza, cada órgão exerce também outras duas funções atípicas, de natureza típica de outros órgãos. Assim, o legislativo, por exemplo, além de exercer uma função típica, inerente à sua natureza, que é qual? Legislar ou fiscalizar. Além dessa sua função típica, ele exerce também funções atípicas, de natureza executiva, e também de natureza jurisdicional. Já começa a dar um nó na cabeça. Acabei de dizer que cada um tem a sua função. O legislativo faz a norma, o executivo cumpre a norma, o judiciário fiscaliza o cumprimento da norma e coloca freios ali também nesses outros dois. Porém, porém, nessa teoria mais branda também do Montesquieu, mesmo sendo legislativo, mesmo sendo a minha função original e primeira, legislar, eu também posso executar, eu também posso administrar e eu também posso julgar. O executivo é executar, mas ele também pode legislar e ele também pode julgar. E o judiciário, ele é julgar, mas ele também pode. Eu fiz um quadro aqui que vai facilitar a nossa compreensão. Olha lá. Poder, órgão legislativo. Ficou pequenininho aí, não sei se vocês conseguem ver ali. Eu até vou ter que ler aqui. Enfim, vamos lá. Legislativo. A função típica, ou seja, a função primeira dele é legislar, fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial de executivo. Mas ele exerce outras duas funções atípicas. Atípicas por quê? Porque não é típica dele, é típica dos outros dois poderes. Natureza executiva. Por exemplo, ao dispor sobre sua organização, provento de cargos, concedendo férias, licenças a servidores. Essa não é uma função típica do legislativo. Vamos usar novamente como exemplo o lugar onde nós estamos. A Câmara de Vereadores. A função típica deles é legislar e fiscalizar. Mas também exercem funções atípicas. Por que atípicas? Porque é típica de outro poder. Quando? Quando dispõe sobre a sua organização. Eles é que dispõem aqui sobre criação de diretorias, de gerências, enfim, de unidades aqui dentro. ele está exercendo uma função atípica. A existência dele não é para isso. Mas ele pode exercer. E também uma outra função atípica de natureza jurisdicional. Olha só, eu trouxe o exemplo do Senado Federal. Mas nós também podemos dar exemplo aqui da própria Câmara de Vereadores. No exemplo que eu trouxe, o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Eu trouxe isso aqui porque nós estamos vivendo isso. nesse exato momento o Senado da República está julgando a senhora presidente da República por crimes de responsabilidade. Ora, julgar, aí é aquele nó. Julgar é judiciário, você faz a relação. Mas vê, o legislativo sendo uma função atípica. Por quê? Porque não é típica dele, é típica do judiciário. mas em dadas situações com sendo-lhe conferido direitos através da lei. Para isso, ele exerce essa função. Ele pode exercer essa função. Vamos para o executivo. A sua função típica, primária, para a qual foi criado, pelo qual ele existe, é o quê? É a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo, e atos de administração. O executivo, a palavra é executivo, executar. A ideia é de alguém executando. O legislativo fez lá, legislou, trouxe a lei, toma, faça cumprir. Você pega e vai cumprir. Mas o executivo também tem função atípica. Uma de natureza legislativa, por exemplo, o presidente da República adota medida provisória com força de lei. Mas como? Ele não é legislador. Ele não foi eleito para legislar. Mas a lei lhe confere também essa prerrogativa dele editar medida provisória com força de lei. Ele edita medida provisória, ela entra com força de lei e depois ela precisa ser convalidada, precisa ser aprovada lá pelo Congresso. Tem um período, se não for, ela caduca, esquece. se for aprovada, ela entra no ordenamento jurídico, agora com toda a sua formalidade, mas vê o presidente exercendo também um papel legislativo. Tem um outro exemplo que é o dos vetos. O presidente da República, o prefeito, o governador do Estado, são os representantes do poder executivo, embora a função típica seja executada, eles também exercem função legislativa quando eles vetam uma lei. A Câmara fez aqui a lei, provou, manda para o prefeito, o prefeito, não, eu veto essa lei. Eu veto essa lei da justificativa dele, do porquê que ele vetou, ele pode vetar toda, pode vetar em parte e manda esse veto para cá. Ao fazer isso lá, no gabinete dele, ele exerce uma função atípica, ele não é legislador, ele não foi eleito para o poder legislativo, mas a lei lhe faculta essa prerrogativa, ainda dentro da ideia do freio e contrapeso, ainda dentro daquela ideia de um poder meio que ali trabalhando com o outro ali para não... Então o prefeito vai lá e diz, olha, eu estou vetando essa lei, aí vem para cá e aí ou derruba o seu veto ou mantém-se o veto, enfim, aquela coisa toda. E também tem a natureza jurisdicional do executivo, que também é uma função atípica. O executivo julga apreciando defesas e recursos administrativos. Isso é muito comum. Quer ver? Casos de licitações públicas. Tem uma licitação pública e aí uma empresa lá sentiu, enfim, de alguma forma ela acha que fizeram alguma coisa errada lá, ela entra com o recurso. Ela entra com o recurso para a comissão. Se a comissão não rever a comissão de licitação, o pregoeiro, enfim, não rever a sua decisão, ele precisa mandar para a autoridade superior. Manda para a autoridade superior que em último estágio é quem? É o detentor do poder. Seria no caso que vamos usar no exemplo municipal, o prefeito. e ele vai julgar aquilo ali. Ora, julgar, mais uma vez, nos remete a uma função típica de quem? Do poder judiciário. Mas, naquele momento, numa função atípica, o prefeito exerce essa função jurisdicional. Ele julga aquele recurso. Ele diz, acato, não acato, enfim, daí por diante. E, finalmente, temos o poder judiciário, cuja função típica, função primeira, é a função jurisdicional, dizendo o direito no caso concreto e dirimindo os conflitos que lhe são levados quando dá aplicação da lei. Criado para isso, a ideia da existência do poder judiciário é essa ali, mas, assim como os outros dois poderes, também tem duas funções atípicas. Uma de natureza legislativa, quando ele, por exemplo, cria o seu regimento interno. O regimento interno, dos seus tribunais. Não sei se tem algum outro colega advogado aqui, mas, um dos grandes problemas que a gente muitas vezes encontra são os chamados regimentos dos tribunais. Quando você vai, 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 bate no, não, que o regimento fala que tem que ser feito assim, que o recolhimento da curso tem que ser daquele jeito, que o papel tinha que estar daquele jeito, está lá no regimento. É o judiciário legislando, é o judiciário fazendo regramentos ali, numa função que não é dele tipicamente, mas que atipicamente ele pode fazer. E tem também de natureza executiva, poder judiciário, quando ele administra, por exemplo, ao conceder férias aos magistrados, aos serventuários da justiça, é uma função em tese, você pensa assim, o presidente do tribunal não está ali para cuidar do negócio de férias, de não sei o que, ele está ali para julgar recursos, para fazer os acordos, mas ele tem essa função atípica aqui de natureza executiva também, porque ele precisa administrar a casa, digamos assim, é questão de férias, é o patrimônio, é isso, é as diárias, é aquela outra coisa, ali ele está então cumprindo uma função atípica. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho quando falava aqui das funções típicas e atípicas, é importante a gente notar e também depois lá no quadro, que mesmo no exercício da função atípica, ou seja, não é a função primeira, principal daquele órgão, o órgão exerce uma função sua, não havendo aí um ferimento à separação dos poderes, porque essa competência foi dada, assegurada a ele pela Constituição. Então, quando a gente fala de funções atípicas, que aquele poder está exercendo um poder de um outro, não foi ele que se foi lá e avocou esse poder para ele, não, a Constituição, através do poder constituinte originário, foi que lhe disse que ele poderia agir dessa maneira, foi que lhe disse que ele podia fazer dessa forma. Aqui, nesse quadro nós temos muito claro essa divisão com as suas funções típicas e com as suas funções atípicas. Há uma, no momento, especialmente, há uma celeuma, uma briga muito grande, por quê? Porque quem acompanha os noticiários deve estar vendo por conta exatamente da operação Lava Jato, por exemplo, e outras coisas que estão acontecendo no nosso país, do poder legislativo federal, dito, Câmara e Senado, dizer que o poder judiciário está entrando muito na Seara, que não é dele, que o judiciário está se metendo demais aqui no nosso campo aqui, não é função de vocês. Nós vamos ver de vez em quando o presidente do Congresso falando isso, o presidente do Senado especialmente dizendo que o judiciário está passando dos limites. Então, até para vocês entenderem, essa questão é complexa, é complicada, não existe uma sobreposição de poderes, pelo menos não é para existir, o executivo não é maior que o legislativo, que não é maior que o judiciário, que não é maior que o executivo, eles estão ali ombro a ombro, cada um fazendo e exercendo. Como nós vivemos num país, num regime presidencialista, é muito comum ter essa ideia, de que o presidente, mas isso é resquício ainda daquela ideia do lado do Aristóteles, do soberano, de que eu sou o Estado. E aí, quando você vê que o presidente é quem nomeia os ministros, do Supremo, é quem nomeia, aí você fica, mas nós vamos ver mais à frente que não é bem assim, não é bem assim que as coisas acontecem. Mas, apenas para a gente contextualizar essa questão das funções típicas e atípicas. Os poderes, então, os órgãos, como dissemos, eles são independentes entre si, cada qual atuando dentro da sua parcela de competência, que foi lidada pela Constituição, através da manifestação do poder constituinte originário. a partir disso, é que não pode ser delegado de um poder ao outro. Um poder não pode delegar para o outro a sua função. A Câmara de Vereadores de Blumenau não pode chegar lá para o prefeito e dizer, olha, eu estou passando aqui uma parte do nosso poder para o senhor. O senhor vai legislar, o senhor vai ou ir lá no fórum, no Tribunal de Justiça e falar para o presidente do Tribunal de Justiça, olha, nós estamos passando aqui alguma parte para você das nossas... Não, não. Esse é o... Trata-se do princípio da indelegabilidade de atribuições. Não é delegável. Você não delega essas atribuições um poder para o outro. Assim como não existe uma subordinação hierárquica dos poderes, não existe também essa delegação de poderes. A presidente da República vai pegar um pouco do poder que ela tem como chefe do executivo e passar para o presidente do Supremo Tribunal Federal que é o representante maior e do Poder Judiciário. Não, isso não pode, não existe. Um órgão só pode exercer atribuições de outro ou de natureza típica de outro, volto a repetir, quando houver, portanto, essa previsão constitucional, quando houver essa permissão legal. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4, inciso 3 da Constituição e trata-se de uma cláusula pétrea. Sabe o que é cláusula pétrea? Que vem de pedra lá do grego, uma cláusula que não pode ser modificada, a não ser que haja uma nova Constituição. Mas, por meio de, por exemplo, de emenda, não pode mexer. Só se for uma Constituição originária, aí sim, mas, se não, essa tripartição de poderes ali, essa separação de poderes, ela é uma cláusula pétrea. Muito bem. Passamos aqui para as funções básicas do Estado. Lembrando que o Estado é formado por povo, território e soberania, não existe Estado sem povo. Aristóteles entendia da seguinte maneira as três funções basilares da polis, da cidade. Consultiva, que se pronunciava acerca da guerra, da paz e das leis. A administrativa, através do magistrado incumbido dos restantes assuntos do governo e a judiciária solucionando as controvérsias. Então, essa era a ideia que Aristóteles tinha das funções básicas da cidade, da polis, que é a cidade entendida como uma comunidade organizada, formada pelos cidadãos e daí por diante. Porém, modernamente, o Estado consolidou essas três funções, que a partir dos pensadores do século 17 e 18, passaram a ser exercidas por órgãos correspondentes de forma harmônica e interdependente. e aí nós vamos, nós estamos voltando um pouquinho na história, fizemos aquele parênteses naquele quadro apenas para mostrar funções típicas e atípicas e agora vamos falar um pouquinho mais então sobre esses poderes. Legislativo, na ideia já moderna, da tripartição de poderes. Estabelece normas gerais, abstratas, que regem a vida e sociedade através de manifestação de vontade a ser feita valer toda vez que ocorre o fato descrito na norma. exemplo, quem importa a mercadoria paga o imposto sobre importação, esta é uma lei. Então, é da competência do poder legislativo dada pela Constituição Federal, pelo constituinte originário, poder constituinte originário, essa função de estabelecer normas gerais e abstratas que regem a vida em sociedade através da manifestação de vontade a ser feita valer toda vez que ocorre o fato descrito na norma. O exemplo que eu trouxe foi da importação de mercadorias. A norma, ela só vai se concretizar, ela só vai ter, digamos assim, sentido quando ela se perfectibilizar, ou seja, aqui no caso é, quem importa a mercadoria paga imposto sobre importação. Quando é que essa norma vai me atingir? Quando eu importar a mercadoria. Se eu não importar a mercadoria nenhuma, essa lei para mim não faz o menor sentido. E aí, falando sobre isso aqui, é muito importante a gente ter em mente também o seguinte, nós vivemos num país onde o sistema de governo é representativo, ele não é participativo. Então, não sou eu, eu não sou legislador, não sou virador, não sou deputado estadual, nem federal, nem senador. Então, eu não faço norma, eu não faço norma nenhuma. se eu tenho a ideia de alguma norma, eu tenho dois caminhos, ou eu sugiro ela a um vereador, ou tem aquelas de iniciativa popular, aí eu vou colher um monte de assinatura para trazer, para propor uma lei. Então, o nosso tema não é participativo, ele é representativo. nós elegemos representantes e esses representantes fazem as normas, são eles quem fazem as leis. Então, como dizem até alguns adesivos aí, não briguem comigo, não fui eu que fiz a lei. Então, nesse nosso sistema, nós temos os representantes que fazem isso. Então, o legislativo, esse poder, ele estabelece essas normas gerais e abstratas. Depois vem o executivo, só voltando lá no comecinho da aula, ele recebeu essa norma, ele recebeu essa lei, ele tem na mão. Vale dizer que o executivo, depois de promulgada a lei, publicada, ele não pode dizer não gostei dessa lei, eu não vou aplicar essa lei. Lembra que todos são reféns da lei. O executivo não pode dizer olha, eu não gostei dessa lei, essa lei. Tem que cumprir a lei. Nós vamos ver um pouco mais à frente se ele entender que essa lei ela fere algum dispositivo e tal, ele tem os seus mecanismos. Mas o momento que ele teve para participar da elaboração, lembra, foi lá quando ele poderia ter vetado a lei, ele não vetou a lei, ou ele vetou o veto dele e caiu, como ele participa aqui também, porque no sistema que nós temos no Brasil, o executivo ele não vive sem o legislativo. então ele tem os seus representantes no legislativo também que estão aqui para trazer porque que existe a figura quem trabalha aqui na Câmara está muito mais familiarizado com isso, a figura do líder do governo. Não existe essa figura do líder do prefeito. Ele está aqui em tese para defender os interesses do prefeito. Se tem uma lei ali que o executivo municipal entende de que essa lei não é legal, ele está aqui para isso, para fazer esse contraponto, para fazer a política, política é conversar, para parlamentar, para falar, e tentar usar argumentos, fatos, enfim. Deu, deu, amigão. Não deu, a lei foi, tem que cumprir. Se ela não feriu nada ali, ou seja, passou pelas comissões, já era, foi embora. Então, tem que cumprir. O executivo traduz num ato de vontade individualizado a exteriorização abstrata. Exemplo, comprar do importador ou cobrar do importador o tributo na quantidade prevista na lei é ato executivo. Só para ficar naquele exemplo que eu dei. A norma fala, comprou lá o produto, tem que pagar imposto de importação. Mas quem vai lá cobrar o imposto de importação? Não é o legislativo. Não são os senhores deputados, senhores senadores. Não, você que fez a lei, o executivo dizia, você que fez a lei, vai lá cobrar então. Eu não vou cobrar. Não, não é assim, o executivo recebe a lei, tem lá receita federal, a lei diz aqui, você trouxe mais de 500 reais do exterior, tem que pagar imposto. Está aqui, já emite, já na doana ali, está aqui, está aqui o boleto para você pagar, tem que pagar. executivo, o executivo, então, ele traduz num ato de vontade individualizado a esterilização abstrata da norma. E, finalmente, o judiciário, que dirime as controvérsias que podem surgir na aplicação da lei, para ficar no mesmo exemplo, para facilitar. Se o importador do exemplo acima considera indevido o tributo cobrado, surge uma lide, uma controvérsia a ser resolvida definitivamente pela função jurisdicional. A lei foi criada, a lei diz que se você importou o produto, você tem lá um limite, você excedeu o limite, você tem que pagar o imposto. O executivo, por meio da Receita Federal, vai lá e diz, olha, abre a mala, aí você abre a mala, aí ele já sabe de onde você está vindo, está vindo dos Estados Unidos, está isso e isso aqui, olha aqui, isso aqui passou, tem nota disso aqui, não, tem, não tem, o e-mail, eu uso o próprio, não é, tal, o cara olha, não, rapaz, eu uso o próprio, está doido, você não vai usar dez camisas da mesma coisa, mesmo, não, isso aqui você está trazendo para vender, imposto aqui, pá, vai ter que recolher o imposto, aí você fala, não, isso aqui é ilegal, o que é isso? Aí, você vai lá e aciona o judiciário, olha, o executivo aqui está agindo com ilegalidade comigo aqui, as camisas que eu trouxe aí, porque eu gosto de azul, não posso ter dez camisas azul, está dizendo aqui que eu estou trazendo, que eu preciso recolher imposto, aí o judiciário vai entrar, o judiciário só entra se ele for provocado, a maioria de nós sabemos aqui, se não é provocado, ele vai ficar na dele, então, vê que o, 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 cada um tem delimitado ali o seu papel, a sua função, a sua tripartição de poderes, cada um com o seu poder, que espera-se sempre, seja exercido da forma mais harmônica. Para voltar no exemplo que eu tinha dado antes, dessa questão aí da bronca, dos poderes, de um dizendo que o outro está, é muito comum também aqui, eu falo aqui, aqui, no Estado, o judiciário, uma bronca do executivo com o judiciário, antes eu falei do legislativo com o judiciário, lá na esfera federal, mas vou dar um exemplo aqui do estadual, a pessoa vai lá, pedir remédio, lá na policlínica, aí chega lá, é um remédio de alto custo, remédio caro, aí a policlínica fala assim, não, a gente não oferece remédio, por quê? Porque ele não, ele não está regulamentado, ele não está regulamentado, pela visa, para esse tipo de doença, para esse tipo de doença aqui não, ele só se fosse outro tipo de doença, se você tivesse esse tipo de doença, aí você ganhava o remédio, mas como é essa aqui, não está, mas o médico particular falou, não, que é aquele ali, aí fica ali, vai, vai, não vai, não vai, não vai, aí você fala assim, não, aí você vai lá, bate a porta do judiciário, olha, o meu médico, falou que eu preciso tomar esse remédio, só que, lá o poder executivo, representado lá pela secretaria, municipal, estadual, de saúde, será que for, ele está dizendo que esse remédio aqui é só para essa enfermidade, para essa outra aqui não, só que o problema, seu juiz, é o seguinte, é que eu ganho um salário mínimo, e esse remédio custa 3 mil reais, e eu não tenho como comprar esse remédio, não tenho como pagar esse remédio, aí o judiciário, vai lá, chama, o estado, o executivo, chama a pessoa aqui, onde é que seu médico fala, está aqui, tem um laudo, tem um relatório, aí o juiz vai e fala assim, não, o que é isso, o médico, o médico está dizendo, o médico fundamentou, dá o remédio, aí vai, o estado, vem aqui, 10 dias, 48 horas, forneceu o remédio, vai dar o remédio, aí o estado dá o remédio, aí o estado começa a falar assim, judiciário, você está entrando muito aqui, você está, eu não tenho orçamento para isso, você está judicializando a saúde, e aí começam as confusões aí, as brigas, porque um poder se sente invadido, vamos dizer assim, pelo outro, mas aí o judiciário fala, mas eu não estou aqui para isso, eu não estou para tutelar, não aconteceu uma discussão aí, uma confusão aí, o meu poder é esse, eu tenho que dizer o direito, o direito de todos, aí a gente aprende já no primeiro semestre, lá a inafastabilidade do poder judiciário, no artigo 5º, lá o inciso, se eu não me engano, no 35, o judiciário não pode dizer, resolva lá vocês, não, 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 vamos lá, vamos resolver, não, ele tem que dar uma resposta, aí a resposta do judiciário sempre desagrada alguém, se a gente aprende também desde cedo, que o judiciário nunca agrada completamente os dois lados, ou os três, enfim, as partes que estão, então, nós vivemos hoje também essa discussão a respeito disso, dito isso, eu tinha combinado com a Mariana, uma parada às 3h30, eu acho que a gente pode parar agora, pode ser Luciana, às 3h15, e voltamos às 3h25, são 10 minutos, e aí nós vamos entrar em direito administrativo, aí nós vamos, nós tivemos a noção de Estado, de tripartição de poderes, nós vamos ver agora isso na prática, o direito administrativo, como é que funciona, tá bom? Então, são 3h15, às 3h25, são 10 minutos, deve tomar uma água, um cafezinho também, não é? Fizerem ao banheiro, enfim, fica à vontade. Tchau. E aí 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 Vamos lá então? Vamos dar Prosseguimento aqui a nossa aula Fizemos aí um apanhado Sobre Estado Fizemos aí um apanhado Sobre funções típicas E atípicas E agora nós vamos então entrar Para falar mais propriamente Do direito administrativo Que é essa disciplina que eu disse no início Causa alguns arrepios Em alguns E um medo terrível em muitos Direito administrativo Origem e conceito Está ali na tela A existência do Estado Está vinculada ao exercício Das suas funções administrativas Através de seus órgãos Ou entidades administrativas Todavia essas funções existem Desde a antiguidade Sendo que sofriam interrupções Em períodos de arbítrio Do executivo Onde o poder Pertencia ao soberano Os atos desses soberanos Eram colocados Acima de qualquer norma jurídica E esses não eram submetidos Aos tribunais Decidindo sobre os conflitos Com particulares Então Dentro daquilo que nós já falamos O Estado Ele não é Um ente abstrato Ele Ele se Perfectibiliza Ele concretiza As suas vontades Através De atos Através do exercício Das funções administrativas A partir de órgãos Que são criados Ou entidades administrativas Que são criadas Para isso Muito embora Isso exista Desde a antiguidade Se a gente pegar Não precisa ir muito longe Mas vamos Na Bíblia Sagrada Nós vamos encontrar lá Que um dos apóstolos De Jesus Cristo Era um funcionário público Mateus Era um funcionário público Ele trabalhava Na coletoria Ele seria hoje Um auditor Da receita federal Da receita estadual Ou mesmo Da receita municipal Então Existia já Vê só Um órgão Que cuidava Do recolhimento Dos impostos Há uma passagem Também de muitos Conhecidos Na Bíblia Sagrada Em que alguns Judeus Fariseus Chegam para Jesus Cristo E perguntam Interrogam Ele Vem cá Os seus discípulos Não pagam imposto? E aí Jesus Cristo Pede Dá-me cá Uma moeda E eles dão Uma moeda Para Jesus Jesus diz Qual é a efígie Que está aqui Eles falam É de César E aí Jesus Cristo fala Dá-lhe a César O que é de César E a Deus O que é de Deus E aí Jesus Cristo Falou para um dos apóstolos Lança um azol Pescou um peixe Abriu Tinha uma moeda Falou Vai lá E paga o imposto Então eu vi que é muito antigo Essa ideia Das entidades Dos órgãos administrativos Porém Como nós dissemos aqui Ela sofriu interrupções Em períodos de arbítrio Do executivo Ele vinha E enfim Esmagava aquilo ali E as suas decisões Seus atos E eram soberanos Colocados acima de qualquer norma Não era submetido a tribunal E daí por diante No Brasil, durante o primeiro, durante o regime da monarquia absoluta que nós vivemos, o direito administrativo não era autônomo, só recebendo este viés durante o império, pela divisão de funções entre os poderes do Estado. Então, quando nós vivíamos numa monarquia absoluta, para que falar em direito administrativo? Que nós vamos ver, mas rege essas relações aí da administração. Para quê? O soberano é que falava, ele é que dizia, para que ter isso positivado, para que ter isso escrito? Não há necessidade, vem aqui e me pergunta, eu falo. Pode isso? Pode. No outro dia você me perguntava a mesma coisa, pode? Não pode. Mas onde podia? E daí? Hoje eu não quero, estou a fim de não deixar, hoje não vai ter, não vai mais poder. Isso não estava escrito, não tinha norma, não tinha nada disso. Mas no Brasil, então, já no império, nós começamos a ver essa divisão. Já existia uma administração pública organizada, mas regida praticamente pelo direito privado, que o Conselho de Estado se limitava a aplicar. A partir da Constituição de 1934, então, o direito administrativo experimentou uma evolução. Isso devido à previsão, na Constituição, da extensão das atividades do Estado nos âmbitos social e econômico. O Estado, ele começa a abrir um pouco as asas, ele começa a ter algumas mais funções maiores, ele começa a abrigar algumas coisas, que aí o direito privado já não responde muito adequadamente às questões que passam a surgir. O direito civil já começa a ficar meio estranho na aplicação dessas relações que envolvem o poder público e daí por diante. Então, começa o direito administrativo a experimentar uma evolução. E o direito administrativo brasileiro sofre, então, uma grande influência do direito francês e italiano na Constituição de 88, ou a Constituição de 88, demonstra que o Brasil adota a jurisdição única, onde a correção dos atos administrativos poderá ser realizada pelo poder judicial. Então, há uma construção que vem desde o primeiro império, lá com a monarquia absoluta, passando depois pelo segundo império e depois já com a república. O direito administrativo é a partir da república, a partir da Constituição de 34, que ele começa a ganhar alguma relevância e fica bem caracterizado com a nossa Constituição atual, a Constituição de 88. Existe uma diversidade de definições para conceituar o direito administrativo, vários doutrinadores, cada um, se vocês pegarem, vai falar de um jeito, talvez o que eu trouxe aqui, vocês vão pegar um livro e vão lá, mas o Celso Antônio Bandeira de Melo fala de um jeito, talvez a Silvia de Pietro fala de outro. Eu trouxe do Eli Lopes Meirelles, esse conceito que ele tem de direito administrativo. É um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, em síntese, esse seria uma definição clássica, uma definição de um doutrinador bastante conhecido, que é o Eli Lopes Meirelles. Vamos partir aqui para o âmbito de aplicação do direito administrativo. Onde se aplica o direito administrativo? O direito administrativo se aplica em todos os setores sociais, em todos, não são em alguns, mas em todos. Vê que as maiores demandas judiciais envolvem o Estado. O maior cliente do poder judiciário é a administração pública. Para isso existem varas especializadas. Nós temos em Blumenau duas varas especializadas, da fazenda pública. Temos a primeira e a segunda vara. Por quê? Porque o Estado é o maior cliente do poder judiciário. Nós ouvimos, quando a gente entra na faculdade, a gente ouve dizer que o judiciário está abarrotado, o judiciário entrou em colapso. O maior cliente do poder judiciário é o Estado. Quer seja ativo ou passivamente, quer de um lado ou do outro da demanda, é o Estado onde mais está. E é também o maior empregador de juristas, é a administração pública. Você que está fazendo curso de Direito, pensa em seguir carreira em serviço público, tem lugar para você na área do Direito, também na administração pública. Quer seja como procurador, quer seja em algumas empresas públicas também, como advogados e daí por diante. Quer mesmo o judiciário, a gente não pode perder de vista, quando nós falamos do poder judiciário, nós formamos da administração. O juiz é um funcionário público, o promotor é um funcionário público, todos esses são funcionários públicos. Princípios da administração pública. A Constituição Federal de 88 traz em seu artigo 37, no caput, que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de... É o famoso limpe. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Nós vamos tentar passar um pouco rápido aqui, porque eu acho que é do conhecimento da maioria, mas não dá para a gente fugir. O primeiro princípio é o de legalidade, principalmente para quem é servidor público. Esse princípio significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do interesse coletivo, sob pena de incorrer em improbidade administrativa e se responsabilizar administrativa, civil e criminalmente, conforme o caso, ao praticar um ato inválido. Na prática de um ato administrativo, seu responsável deverá seguir a lei, não havendo, assim, liberdade ou vontade pessoal do mesmo, devendo atuar dentro dos parâmetros legais, além de proporcionar o respeito à legitimidade. Esse princípio é básico, é basilar. O princípio da legalidade. Você não pode, lembra que eu tinha falado antes sobre ser refém da lei, você não pode, você é servidor público, eu servidor público, não podemos fazer nada que seja ilegal. Nós só podemos fazer aquilo que a lei diz e nos limites da lei, sob pena de incorrermos em crime, respondermos, quer seja administrativa, civil e criminalmente. Então, nós somos reféns da lei. Não é a minha vontade. Não é a minha vontade que... Eu tenho a minha vontade lá em casa. Lá em casa eu faço a minha vontade. Lá em casa eu troco. Há controvérsias? Há controvérsias? Lá em casa o controle remoto é meu. Vamos ficar no meu exemplo aqui. Faz de conta. O controle é meu e daí por diante. No serviço público, não. Não coloco o controle é... Não, é na lei. Na prática, um ato administrativo, seu responsável deverá seguir a lei. Não havendo assim liberdade ou vontade pessoal do mesmo. devendo atuar dentro dos parâmetros legais até de proporcionar aquilo que eu disse. Eu coloquei ali um asterístico para dizer o seguinte. Que quando a gente fala, não havendo liberdade ou vontade pessoal do mesmo, há uma exceção ali. Que seria o poder discricionário. que é o que o direito concede à administração. Para ele, de modo explícito ou implícito, a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, da sua oportunidade ou do seu conteúdo. Discricionariedade é, então, a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei. Então, quando a gente fala que é refém da lei, há uma exceção. Você precisa também gravar isso ali. Que são os atos discricionários. Mas mesmo os atos discricionários, a lei diz qual o limite dessa discricionariedade. Vamos usar um exemplo. Porque a lei não consegue abranger tudo. Não tem como. A lei, imaginar nós vivemos em uma sociedade que está em transformação o tempo todo, não tem como a lei prever, imaginar tudo o que vai acontecer. Então, essa mesma lei dá uma margem, dá um espaço para a administração, para aquele que representa o Estado, ele tem uma margem para fazer algumas escolhas. Um exemplo. A Câmara de Vereadores está aqui, nesse endereço. Podia estar em outro, 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 outro. Ao vir para cá, o chefe do poder, e, enfim, a sua coletividade, exerceu essa discricionariedade. Porque a lei não fala que a Câmara de Vereadores tem que estar na rua tal, entre o número tal e o número tal. Não tem como a lei prever isso. Entende? Então, quando eles decidiram vir para cá, essa manhã decidiram ir para lá ou para acolá, é um ato discricionário. Não fere a lei. Não fere a lei. Então, tem essa discricionariedade, pode fazer isso ali, sim. Vamos lá. Óbvio, volto a repetir, essa discricionalidade, ela também segue alguns limites. O segundo princípio do nosso limpe ali é a impessoalidade. O princípio da impessoalidade estabelece que o administrador público somente deverá praticar o seu ato para o fim legal, sendo visto como o princípio da finalidade. Esse pode ser sintetizado como um conjunto e atribuições assumidas pelo Estado e encampados pelo ordenamento jurídico. Dentro do conceito de impessoalidade, podemos relacionar a proibição da prática do ato administrativo para satisfazer interesse privado ou para favorecer determinada pessoa ou determinada situação. O ato administrativo que não atender ao interesse público estará sujeito à anulação por desvio de finalidade. através de ação popular, sintetizando o princípio da igualdade ou da isonomia. Exemplo, tratamento igual para todos. Você não pode dar um tratamento diferenciado. Porque, exemplo simples e básico aí, eu trabalho em um órgão público, faço atendimento às pessoas e lá há uma... Eu atendo por senha. Atendo por senha. Então, você chega, pega a sua senha e tal, tal. E aí tem lá umas 40 pessoas para eu atender. E aí chega a minha tia. Minha tia chega lá. Ô, sobrinho, ô. Ô, tia, vem cá. Você não vai ficar aí, não. Vem aqui que eu vou te atender. O pessoal, mas como assim? É a minha tia, rapaz. Meu Deus do céu, se eu não puder atender a minha tia. Não, tia, vem cá. Mas tem 40 aqui para ser atendido. Rapaz, nenhum dessas aí são a minha tia. Ela é a minha tia. E é a minha tia mais querida ainda. Vem aqui, tia. Eu não posso fazer isso. Então, impessoal. In, a ideia de negativo. Não posso, não posso. Outra ideia é do concurso público. O concurso público, ele... A ideia de, assim, você vai entrar no serviço público, é dada a oportunidade toda. Quando você fez sua inscrição, você preencheu os requisitos para se inscrever, ok, vai lá fazer a prova, a prova é igual para todo mundo. Se você quer fazer para aquele cargo, a prova é igual para todo mundo. Não tem essa de... Não é que lá vem a tia de novo? Tia, espera aí. A sua prova é diferente, tia. Essa aqui. Não, a provinha é mais moleza aqui para ti. Não posso fazer isso. E, por fim, o último exemplo que trouxe foi dos precatórios. O que é o precatório? O precatório é uma dívida do Estado com o particular. O Estado... Vamos passar lá, na minha casa, uma rua. A prefeitura quer... Aí vai lá e desapropria. Ela desapropria. Olha, senhor José Beto, declarada a utilidade pública e tal, aquele espaço lá, nós vamos desapropriar. E nós fizemos aqui uma avaliação, custa 100 mil reais, o terreno que nós vamos pegar de você lá. Onde é que eu pego o cheque? Não, não é assim. Eu pego o cheque. Você vai entrar numa fila, nós vamos fazer um precatório, nós vamos jogar para o orçamento do ano que vem. E no orçamento do ano que vem, nós vamos ter, por exemplo, sei lá, um milhão para pagar precatório. Só que tem uma fila. Você entra, você é o número 122. Se no ano que vem, um milhão for o suficiente para pagar tudo, você recebe no ano que vem. Se não, vai ficar para o outro ano. Aí o novo orçamento, eu não posso chegar lá e falar, ô, Djalma, aqui é o meu precatório, põe na frente o meu precatório, eu preciso receber isso aqui. Aí o Djalma fala, ô, Bento, você não deu uma aula lá, um dia na cama? É claro, eu te conheço, está aqui, pagar o seu precatório, e fica todo mundo para trás. Não pode. Impessoal, não pode ser pessoal, a relação tem que ser pública. Próximo é a moralidade. A Constituição Federal, o destaque é o princípio da probidade administrativa, que é um dever geral de todo administrador público. Esse deverá manter o elemento ético da sua conduta ao atuar dentro da administração pública. A doutrina tem entendido que o conceito de moralidade abrange o de probidade. Impõe seu administrador não apenas a fiel observância das normas legais específicas, deve ainda pautar a sua conduta dentro dos valores jurídicos acolhidos pelo ordenamento jurídico. não basta ser legal, tem que ser moral também. E aí a gente entra em um pouco de ética, o que é moral? Às vezes uma coisa é legal, mas ela não é moral. E tem aquela célebre frase, a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que aparentar ser honesta também. E aí a gente tem essa questão da moralidade aqui também. Ou seja, não basta você... Às vezes é até legal a coisa, mas se ela não for moralmente aceita, ela também vai ser fulminada. Depois nós temos a publicidade. A ampla publicidade do ato administrativo tem o objetivo de permitir o seu conhecimento, seja no questionamento dos seus diversos aspectos. Suas restrições devem ser limitadas. Em regra, todo o ato praticado precisa ser de conhecimento, de domínio público. As exceções são as que a lei traz, não as que eu faço. Não é eu que vou fazer a exceção. Eu sigo a regra. Eu, Estado. As exceções, a lei vai dizer. Quais seriam essas exceções? Pode haver sigilo, por exemplo, no caso de segurança nacional, de investigações policiais, de interesse superior da administração pública a ser preservado em processos previamente declarados sigilosos. Tem o decreto que trata dos documentos sigilosos. Agora, não é eu que digo. Eu já estive em audiência, eu cheguei e fui querer entrar na sala, o advogado disse, não, essa audiência aqui não vai entrar, é segredo de justiça. Depois eu fui lá e não tinha nada de segredo de justiça. Se não tem segredo de justiça, as audiências devem ser abertas. Todo mundo que quiser ir lá, pode entrar. Entra lá, senta, obviamente. Ele que não incomode, pode assistir a audiência. Que conversa é essa? Aí você já fica. Aí você já marca. Por que? Não queria que eu entrasse ali. Depois eu fui olhar os autos e vi que não era segredo de justiça. Publicidade. Deve-se publicitar tudo o que é feito. O quanto mais público, melhor. Tudo que... Novamente, a questão da moralidade também. Não basta dizer que é. Tem que demonstrar, sei. Como é que se demonstra? Joga a luz em cima aqui para todo mundo ver. Aí cada um tira a sua conclusão. Tudo que é fechado, é muito... Você abre margem. Você deixa margem para pensar o que quiser. O último aqui, e não menos importante, foi incluído por último também na nossa Constituição, é o princípio da eficiência. Foi introduzido em nosso ordenamento pátrio através da Emenda Constitucional 19. Seu objetivo é que o servidor público tenha mais eficiência no serviço para que a administração pública possa alcançar seus objetivos mais rapidamente. Até trazendo uma ideia também da economicidade, que é um dos princípios da administração em geral. A redação do inciso 3º do artigo 41 da Constituição, dada pela Emenda 19, deixa bem claro o princípio da eficiência e estabelece que o servidor público estará sujeito à avaliação periódica de seu desempenho, mesmo estável no serviço público. Nós, que somos servidores públicos, sabemos disso. Quando nós entramos no serviço público, nós somos avaliados inicialmente, o chamado estágio probatório. Para saber se alguém é probo. Ah, você é probo. Então, está bom. Você pode ficar no serviço público. Só que, até essa emenda constitucional, era isso e pronto, e acabou. A partir daí, com a introdução do princípio da eficiência, o que se busca é o seguinte, é um serviço cada vez mais eficiente. A prestação do serviço precisa ser mais eficiente. Isso no judiciário, isso no executivo, isso no legislativo. Para nós falarmos apenas em termos de servidor público, a ideia que o legislador teve foi de, olha, periodicamente nós vamos te avaliar. Para saber se você está sendo eficiente. Você passou no concurso, fez estalagem, sentou aí, espera a aposentadoria, você não se recicla, você não busca uma capacitação. Isso que vocês estão fazendo aqui, se capacitar e daí por diante. Então, o princípio da eficiência, num sentido bem simples assim, para se entender, também seria isso aí. Mas também a gente pode levar isso para muita coisa, muito, muito, muito. Um processo, um processo que o juiz, ele tem ali, que ele leva três anos para dar um despacho, aonde é que está a eficiência disso? Três anos para ele sanear um processo, dizer quem vai ter que produzir, qual prova, daí por diante. Que eficiência tem? Já se falou que justiça tardia não é justiça, é injustiça. Quando você provoca o judiciário, você quer uma resposta rápida. É claro que a gente sabe que existem muitas questões complexas, mas você vai buscar lá uma consulta médica, especialista e esperar um ano, não tem eficiência nisso. Me desculpe, mas não tem eficiência nenhuma. O que o legislador quis aqui, quando ele colocou isso aqui, é que o serviço público, ele precisa ser eficiente. É a ideia da gestão lá da empresa, aqui aplicada no serviço público. Lá na empresa você precisa, a coisa precisa fluir, a coisa precisa acontecer. Não dá para, você deixa ali o relatório para o camarada e daqui umas semanas pergunta para ele, e fala, ah, eu estou vendo. E disse, um mês eu estou vendo. O chefe não faz isso, na minha mesa, daqui a pouco eu quero esse relatório pronto. Então, essa é a ideia do princípio da eficiência que a gente está lutando aí para que seja efetivada. Dito isso, nós, é muita coisa por pouco tempo, gente, mas vamos lá. Nós partimos para uma ideia sobre a administração, a divisão da competência dada pela Constituição. Administração direta. O que é administração direta, administração indireta, que vocês ouvem muito, que leem muito, ou que vão ouvir muito, daí por diante. O que significa isso? Como é que isso, na prática, se concretiza? A administração direta integra os próprios poderes que compõem as pessoas jurídicas de direito público com capacidade política. Ela é constituída pelos governos da União, dos estados, dos municípios, seus ministérios e secretarias. Dentro da esfera federal, sua estrutura administrativa é composta da presidência e seus ministérios. Então, quando se fala direta, é a ideia de algo que não depende do outro. A administração direta, que vem do poder representado, quer pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, o poder que vem direto dele para o administrado, para o povo, para as pessoas. Então, isso seria, em síntese, a administração direta. A administração indireta já decorre do quê? Do fato desse poder aqui, representado por essa figura, não dá conta de fazer tudo, não conseguir resolver tudo. Então, com o crescimento constante do executivo e o alargamento de suas funções, que tornavam cada vez maiores as áreas de comportamento humano, instituísse assim formas descentralizadas, objetivando retirar da administração parte de sua atuação, transferindo-a para centros autônomos, que passariam a girar em torno do núcleo central, mas sem estarem a eles subordinados por um vínculo hierárquico, com tudo o que este represente em termos de atividades burocráticas. Vamos lá. Sempre para tentar dar uma sintetizada e também a gente mentalizar e fixar melhor. A minha esposa, segundo alguns aí, é quem manda ela em casa. Ela chega para mim e fala assim, ah, José Beto, eu também trabalho o dia todo, chego em casa cansada, e eu estou exausta, e aí eu tenho serviço para fazer, aquela coisa toda, vamos contratar uma empregada doméstica. Ela é a administração direta. Ela tem a prerrogativa, o poder está na mão dela. Ela fala assim, vamos contratar uma empregada doméstica? Está bom, vamos contratar uma empregada doméstica. Aí ela fala assim, para a empregada doméstica, você vai lavar, você vai passar e você vai cozinhar. Então, ela pega esse poder dela e delega para essa pessoa. Isso é a administração indireta. Ela pega e passa para outra pessoa fazer aquilo que era a função original dela, da administração direta. Ela passa para a indireta. Cresceu, muito trabalho, o dia todo, ela não está mais dando conta de tudo, ela pega e passa ali para essa empregada doméstica, para a gente fixar melhor isso ali. Aí, nesse processo de descentralização, com o surgimento da administração indireta, adota-se uma enorme, uma gama de entidades jurídicas com natureza diversa, ora regida pelo direito público, ora pelo direito privado. E esses agem por outoga de serviço, ou atividade, ou por delegação de sua execução, mas sempre em nome próprio. E hoje, possui as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Primeira dela, a autarquia. Sendo as autarquias serviços públicos descentralizados, autônomos e personalizados, com patrimônio e receitas próprias, não se acham integrados na estrutura orgânica do executivo, nem hierarquizadas a qualquer chefia mais vinculada à administração direta, compondo separadamente a administração indireta do Estado. Nascem com a lei que as instituíram. Um exemplo municipal nosso, nós temos aqui duas autarquias, nós temos o CETERB e nós temos o SAMAI. São autarquias, foram criadas por lei própria, a partir da administração direta, que disse, meu, cuidar de transporte, cuidar de trânsito, cuidar de água. Não, espera aí, você vai cuidar disso? Então, eu crio essa autarquia através de lei, crio lá CETERB, crio aqui SAMAI. No plano federal, nós temos o INSS, é uma autarquia pública federal. Nós temos o Banco Central, que até há pouco tinha estado e ministério, parece que perdeu de novo. É uma autarquia que vai cuidar das políticas, enfim, lá do país e daí por diante. Política monetária. São criadas, então, as autarquias. A autarquia, ela é criada por lei, a partir de uma vontade da administração direta, compõe separadamente a administração indireta, tem patrimônio próprio e daí por diante, e cuida de algo que está delimitado ali para ela cuidar. Depois nós temos a fundação pública. A fundação teve origem no direito civil, sendo criada com patrimônio e personalidade jurídica própria, através de escritura pública ou testamento para realizar determinado fim. Era chamada de fundação de direito privado. Com o passar do tempo, surgiram as fundações criadas pelo Estado com recurso total ou parcialmente público. As contratações elevadas pelas fundações públicas deverá ser precedidas de licitação. Em relação ao seu pessoal, estes ficam sujeitos ao regime jurídico da entidade matriz. Então, antigamente, queria-se criar alguma fundação, elas eram através de escritura pública ou testamento. E aí criava-se uma fundação pública. Porém, com o passar do tempo, o Estado começou a criar as fundações com seus próprios recursos. Nós temos dois exemplos. Eu trouxe aqui da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. São fundações criadas com os recursos públicos e que estão também desempenhando uma função pública. Depois, nós temos, da Fundação Pública, nós temos as empresas públicas e sociedade de economia mista. As empresas estatais ou empresas governamentais podem, em sentido amplo, abranger as agências econômicas do Estado, incluindo as empresas públicas, sociedade de economia mista, ou apenas, em sentido limitado, abranger as agências econômicas, constituídas com capital exclusivo do Estado. Nós temos exemplos de empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Nós temos como exemplo de empresa pública, a Casa da Moeda, que foram criados com o fim de uma exploração de atividade econômica. Então, criou-se lá a Caixa Econômica Federal, criou-se a Casa da Moeda, com esse fim, a exploração de atividade econômica ou financeira. E temos o Banco do Brasil, temos a nossa combalida Petrobras, como sociedade de economia mista, que foram criadas para a prestação de serviço público. E aí, ela tem capital aberto, você pode investir, você compra ações, a Caixa Econômica também estava abrindo para o mercado, não sei se isso se concretizou ou não, confesso para vocês se isso aconteceu, mas o Banco do Brasil, sim, as suas ações são negociadas em Bolsa de Valores, assim também como a Petrobras. São exemplos de empresa pública. No município, nós temos uma empresa pública, quem? A URB, a combalida URB. Nós temos também, nós temos a URB, que é a empresa pública, aliás, é uma sociedade de... É uma empresa pública, sociedade de economia mista, perdão. Sociedade de economia mista. É, não conheço ninguém que tenha comprado, tenha dinheiro lá. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu acho que o Maridós não era nascido aqui, eles tinham lá, eles davam, sei lá, de que forma, uns pedaços da URB para as pessoas, davam umas ações da URB para... Não, não, era um negócio... É... Ó, questão aí para vocês pesquisarem aí, viu? Dá uma pesquisada, eu li alguma coisa nesse sentido aí, eles... É, davam uns títulos podres, assim, porque não vale nada aquilo, mas eles davam ali para... É, para pagamento de alguma coisa, algumas pessoas tinham esses títulos aí, depois quiseram cobrar, inclusive na justiça, e daí por diante. Não, essas não são empresas... Não, não, não. Por auxiliar a administração, deve-se submeter ao regime de direito público, os preceitos dos artigos 37 a 41, bem como em sua organização e funcionamento, criação e extinção, relação com o ente que a criou, atividade, meio, finalidade, e daí por diante, e na prestação de serviço público. Todavia, regentes pelo regime jurídico próprio de empresas privadas. Olha, isso aqui, isso aqui é... É bem confuso, isso aqui. Ainda bem que não é esse o tema da aula. A gente só está passando. Mas as empresas públicas, sociedade e economia mista, elas têm esse misto aí também de público e privado. Elas são público, são regidas pelo direito público no que diz respeito à sua organização e funcionamento, à sua criação e extinção, e também na relação com o ente que a criou, e na prestação de serviço, todavia, regentes pelo regime jurídico próprio de empresas privadas. Inclusive, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas. Por isso, os funcionários ali não são nem servidores públicos, são, quando muito, empregados públicos, que tem aí uma diferenciação também, mas eu não vou entrar por esse caminho ali. Mas há um misto aí, de público e privado no direito que rege essas empresas. essas empresas. Depois nós partimos para a centralização e a descentralização administrativa. Esse tema aqui é interessante, porque muitas pessoas têm uma ideia de descentralização, uma ideia de que descentralizar é o que algum tempo atrás fizeram aqui no Estado. Falar descentralização com secretarias regionais. Não é isso. Juridicamente, descentralização, não é isso. De abrir secretarias por aí. Ocorre a chamada centralização administrativa quando o Estado executa suas tarefas por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta. Quando a minha esposa não contrata empregada doméstica. Ela faz o serviço, porque lá no artigo 317 da Constituição diz que é dever da mulher lavar, passar e cozinhar. Sim, se você não está com a Constituição atualizada, não tem culpa. Qual é a última emenda que tem na sua Constituição? Qual é a última emenda que tem na sua Constituição? Quem está com a Constituição atualizada sabe do que eu estou falando. Quando ela não contrata, acontece a centralização administrativa. Ela está fazendo o trabalho, está exercendo o trabalho dela. Nesse caso, os serviços são prestados pelos órgãos do Estado, despersonalizados, integrantes de uma pessoa política, União, DF, Estado, Município, sem outra pessoa jurídica interposta. Ela faz diretamente o serviço. Chama-se, então, centralização. Portanto, quando falamos que determinada função é exercida pela administração centralizada federal, sabemos que a pessoa jurídica é a união quem a exerce por meio de seus órgãos. Quando se diz que um serviço é prestado pela administração centralizada do DF, por exemplo, significa que é a pessoa jurídica do DF quem presta o serviço e daí por diante. Em síntese, a centralização administrativa ou desempenho centralizado de suas funções com substância-se na execução de atribuições pela pessoa política, pela própria pessoa política que representa a administração pública competente. Estado, União, Estado, Município, DF. dita por isso, administração centralizada. Não há participação de outras pessoas jurídicas na prestação do serviço centralizado. Eu mesmo estou fazendo o serviço, isso é centralização. E a tal da descentralização, que eu disse que uns anos atrás a gente ouviu falar muito aí. Ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado, União, DF, Estado, Município, desempenha alguma de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas. As secretarias de desenvolvimento regionais não são descentralizadas porque elas não têm personalidade jurídica própria. Quando você quer atingir ela, você vai atingir o próprio Estado, você vai atingir lá em Florianópolis. Então, não tem nada de descentralização. A descentralização pressupõe duas pessoas jurídicas distintas, o Estado e a entidade que executará o serviço. Como nós vimos, na próxima slide, vai mostrar então que a administração descentralizada é o mesmo que a administração indireta. Isso sim é a administração descentralizada. A descentralização administrativa acarreta a especialização na prestação dos serviços descentralizados, o que é desejável em termos de técnica administrativa. Então, temos lá, a administração descentralizada é a administração indireta. e há duas formas pelas quais o Estado pode efetivar a chamada descentralização administrativa, ou por outorga ou por delegação. Outorga, que você outorgar, ocorre quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, mediante previsão em lei, determinado serviço público e é conferida a regra geral por prazo indeterminado. A autarquia é um caso desse. É o que ocorre relativamente às entidades de administração indireta prestadora de serviço público. O Estado descentraliza a prestação de serviço outorgando-os a outras atividades, autarquias, empresas públicas, sociedades, economia mista e aqueles que nós já mostramos, que são criadas para o fim de prestá-lo. A descentralização será efetivada por meio de delegação, aquele lá era a outorga, agora a delegação quando o Estado transfere por contrato ou ato unilateral unicamente a execução do serviço para que o ente delegado preste ao público em seu próprio nome por sua conta e risco sob fiscalização do Estado e a delegação é normalmente efetivada por prazo determinado. Enquanto lá na outorga é por prazo indeterminado, na delegação é por prazo determinado. Então, o Estado transfere para outro em alguma coisa que era da sua competência fazer, ele fala você vai fazer para mim porém com prazo determinado, quando acabar eu vou pegar de volta isso aqui. A educação, a educação, para ficar só nesse exemplo, é uma obrigação de Estado, uma responsabilidade do Estado, mas ela delega isso também para as escolas particulares, para as universidades, ela fiscaliza isso ali, mas eles podem fazer aquilo ali que era uma função primeira do Estado, mas o Estado não consigo, é muito grande e tal, então tudo bem, pode, e tem muitas faculdades nos últimos anos que abriram muitas universidades, é isso aqui, é o Estado delegando, vai, vai, eu fiscalizo, ou eu faço que fiscalizo, enfim, e assim vai indo. A delegação, por exemplo, nos contratos de concessão, nos atos de permissão, em que o Estado transfere aos concessionários, aos permissionários, apenas a execução temporária de determinado serviço. Resumindo, a descentralização administrativa pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas, a titular originária da função e a pessoa jurídica que é incumbida de exercê-la. Se essa incumbência consubstanciar-se numa outorga, será criada por lei ou em decorrência da autorização legal, uma pessoa jurídica que receberá a titularidade do serviço outorgado. é o que ocorre na criação de entidades, pessoas jurídicas e administração indireta, prestadoras de serviços públicos. Aquilo que nós já falamos. Acho que aqui a gente pode dar um salto e partimos para concentração e desconcentração. Falamos antes. Ocorre a chamada desconcentração quando a entidade da administração encarregada de executar um ou mais serviços distribui competências no âmbito da sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. A desconcentração pressupõe necessariamente estar inegritado a existência de uma só pessoa jurídica. Sempre se opera em seu âmbito interno. Aqui, Câmara Municipal de Blumenau. Aqui há uma desconcentração quando é dividido. Existe, então, uma diretoria legislativa, uma diretoria financeira, uma diretoria disso, daquilo, uma gerência disso, uma coordenação disso. Isso é desconcentrar. Isso não é descentralizar. Isso é desconcentrar. Está tudo voltado aqui, o poder está com um só aqui, mas ele está desconcentrando. Então, quer falar sobre o quê? Quer falar sobre um pagamento. Então, é lá naquele lugar. Eu quero o quê? Eu quero ir lá na escola legislativa. Então, é naquele lugar. Então, é criado uma coisa para isso, o outro para aquilo. Isso é desconcentrar. Então, nós temos a desconcentração que sempre se opera em seu âmbito interno, constituindo uma simples distribuição interna de competência das pessoas. Ocorre desconcentração, por exemplo, no âmbito da administração federal, quando a União distribui as atribuições, enfim, ali entre os seus ministérios. Mas ficamos com esse exemplo que eu dei aqui, que ele também é bem prático. Repite-se, só voltando aqui, que o fato de que a desconcentração é uma mera técnica administrativa de distribuição interna de funções. Ocorre tanto na prestação de serviços pela administração direta, quanto também pela indireta. Vamos lá. A prestação concentrada se daria no caso de uma pessoa jurídica que não apresentasse divisões e sua estrutura interna, razão pela qual podemos afirmar tratasse de conceito eminentemente teórico. em lugar nenhum que você vá que não tenha uma mínima divisão. Aquele ali é o que recebe, aquele ali é o que paga, aquele ali é o que cuida do carro. Você não vai em lugar onde a tia do café é a mesma que cuida do carro e a que cuida disso. Não, a tia cuida do café, o outro do carro, o outro... Então, prestação concentrada é apenas uma retórica, uma teoria que é eminentemente teórico esse conceito. Dito isso, passamos já para a nossa parte final. Serviço público, pediram para eu falar sobre serviço público desempenhado pela Câmara Municipal. O vereador é um membro do poder legislativo dentro daquela tripartição de poderes que nós vimos no âmbito municipal e vereador, no âmbito estadual os deputados, os estaduais, no âmbito federal os deputados federais e os senadores. Nessa condição, ele desempenha como funções típicas, vamos voltar lá para as funções típicas e atípicas. As tarefas de legislar e de exercer o controle externo do poder executivo, isso é, da prefeitura. A função legislativa consiste em elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse para a vida das pessoas que moram no município. Essas leis podem ter origem na própria Câmara ou resultar de projetos de iniciativa do prefeito ou da própria sociedade através da iniciativa popular. Voltamos lá naquela ideia das funções típicas e atípicas, então. deles é de legislar, mas o executivo também pode propor leis, como pode vetar leis a ideia do freio e contrapeso. O povo, embora sejamos num sistema, vivemos num sistema representativo, mas também podemos, por iniciativa popular, propor leis. O Ministério Público andou coletando milhares de assinaturas, acho que no ano passado, tem aqueles dez medidas contra a corrupção, isso é uma iniciativa popular e por diante. A função fiscalizadora está relacionada com o controle parlamentar, isto é, a atividade que o poder legislativo exerce para fiscalizar o executivo e a burocracia. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento por parte do legislativo da implementação das decisões tomadas do âmbito do governo e da administração. Aí eu fiz um quadro aqui que tem ali, vereadores. Função dele, legislar e fiscalizar. São funções típicas. É para isso que existem. Administrar e julgar são funções atípicas. Não é da... Não foi para isso originalmente que eles existem. Como funções atípicas, a Câmara tem também competência administrativa e judiciária. Aquele quadro que nós tínhamos mostrado lá. Só que lá nós estamos falando num sentido mais governo federal que vamos falar mais de Câmara. Na sua função administrativa, a Câmara gerencia seu próprio orçamento, seu patrimônio e seu pessoal. A Câmara também exerce uma função administrativa quando organiza seus serviços, como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Isso ali é então uma função administrativa, uma função atípica, mas que precisa ser exercida para o bem e o bom desenvolvimento. A Câmara também exerce uma função judiciária, porque cabe a ela processar e julgar o prefeito por crime de responsabilidade, além de julgar os próprios vereadores, inclusive o presidente, em caso de irregularidades, desvios éticos ou falta de decoro parlamentar. Então, vê que a Câmara em algum momento também vai exercer essa função jurisdicional. Ela também vai exercer uma função judiciária, que não vai ter reflexo lá fora, mas tem reflexo aqui dentro. tanto julgando o prefeito como também julgando os seus próprios vereadores. Nesse momento, o vereador não é um legislador, ele é um julgador. Lembrar o Senado que, nesse momento, cada senador ali é um julgador. Eles estão julgando a presidente da República. A última parte da nossa aula, e agora é a última mesmo, alguns dizem assim, ele falou que era a última faz um tempão. atos administrativos. A expressão atos administrativos surge com a Revolução Francesa, designando os atos da administração pública, que, em nome do princípio da tripartição dos poderes, não seriam objeto de apreciação pelo judiciário. Ora, Estado, poder, tripartição, legislativo, executivo, judiciário, tem poder? Tem poder. Esse poder, como é que ele se materializa? Basta dizer, eu tenho a força. Não, eu tenho o poder. Como é que se materializa isso? Por atos. É a partir de atos que eu materializo esse poder. É o exercício do poder. Essa expressão, então, ato administrativo, como vimos, surge lá com a Revolução Francesa e designava os atos da administração pública. Porém, lá nos primórdios, ela dizia que esses atos não poderiam ser apreciados pelo poder judiciário. Assim, já em 24 de agosto de 1790, uma lei dispunha. As funções judiciárias são distintas e ficarão sempre separadas das funções administrativas. Os juízes não poderão, sob pena de prevaricação, perturbar as operações dos corpos administrativos. Hoje em dia é assim? Muito pelo contrário, como nós já falamos. Há um clima bem belicoso entre judiciário e executivo porque acha e legislativo e daí por diante. Então, veja, mas naquela época lá existe uma lei que proibia. Não, 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 os atos administrativos e o judiciário não mete o bico. A gente faz aqui e vocês ficam ali. Tais premissas serão confirmadas mais tarde pela Constituição de 1791, seu artigo 3º, o qual vedava a apreciação judicial de qualquer ato administrativo. Inferior à lei em hierarquia, o ato administrativo emana via de regra do executivo e no caso temos o ato administrativo formal. Contudo, também o legislativo e o judiciário emitem atos administrativos de natureza material. É o ato praticado pela administração pública no uso de suas atribuições. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre atos administrativos e atos da administração porque os atos da administração são todos aqueles exarados pelo poder público cujo objetivo não está, digamos assim, imediatamente ligado à perseguição da finalidade pública. Por exemplo, quando a administração resolve quando se resolve fazer, por exemplo, pravimentar uma rua ou demolir uma casa, apreensão de mercadorias proibidas, são simples atividades de execução, por isso não são consideradas atos administrativos, mas são atos de execução que é isso aí mesmo, você tem que fazer isso, não precisa de maiores formalidades para isso. O conceito que nós temos do ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração que agindo nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, fato administrativo é toda a realização material da administração em cumprimento de alguma decisão administrativa, tal como a construção de uma ponte, a instalação de um serviço público e daí por diante, é um fato administrativo que é diferente do ato administrativo. Volto a repetir, o ato administrativo tem toda uma formalidade como nós vamos ver a partir de agora, por exemplo, os pressupostos, a finalidade, daí por diante, e os fatos administrativos só para fazer uma diferenciação é diferente porque não precisa de tudo isso aqui que nós vamos ver agora. Os pressupostos. É pressuposto de existência do ato administrativo o objeto. Este, o objeto, é aquele que antecede o ato sobre o que este dispõe, sobre o que versa o conteúdo, deve ser juridicamente possível, lícito, moral, razoável e determinado. Além disso, ele deve ser pertinente à função administrativa para que seja considerado também objeto de ato administrativo. Além dos pressupostos, tem os atributos. O ato administrativo, ele precisa ter presunção de legitimidade ou veracidade. O que significa? presume-se verdadeiro, presume-se legal aquilo que o ato está dizendo. Eu vou lá na Siretran pegar uma certidão para ver pontuação, para ver propriedade de veículo e tal. Aquela certidão que é dada, a pessoa que me atendeu, o servidor público, ao me dar aquela certidão, ele realizou um ato administrativo. Aquele ato dele, aquela certidão, ela presume-se legítima e legal. Porque ele tem fé pública, ele está representando o Estado, então, parte do princípio de que é ter provas de contrário que é legítima e legal. Outro atributo é imperatividade. É o poder de império que o Estado tem. O ato administrativo, ele é assim, de cima para baixo. É o Estado exercendo o seu poder de império. Ele tem que é uma outra aula também. Mas que impõe obrigações a terceiros através de atos unilaterais, independente de sua concordância. Um exemplo, o decreto. Quando é baixado um decreto, ninguém é chamado lá para discutir. Ou, esse decreto aqui, não. O decreto veio, é aquilo ali. Discuta depois. mas, no momento ali, o Estado exerce o seu poder de império. Autoexecutoriedade consiste na possibilidade de certos atos não necessitarem de outros para serem colocados em práticas ou de qualquer manifestação do poder judiciário. Autoexecutável executa-se automaticamente, já de imediato. Não precisa de um outro ato e nem de um outro poder convalidar. exemplo, interdição de atividades ilegais, destruição de gêneros alimentares estragados, apreensão de remédios com validade vencida. Vigilância sanitária vai lá no mercado, alimento vencido, ele não precisa ir lá perguntar para alguém, ir lá no judiciário, não, não. Ele chega ali, apreende aquela mercadoria ali, lavra o alto e tchau, foi embora. Essa é a autoexecutoriedade. Tipicidade, impede que a administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade, vinculando unilateralmente o particular sem que haja previsão legal. Tem que ter uma lei. O ato administrativo, ele precisa estar vinculado a uma lei. O fiscal não pode sair por aí arrasando, dar um bloco para ele ali e ele sai. Não pode, tem que estar na lei, ele só vai atuar se a lei disser que ele pode atuar nos casos em que ela também diz. Classificação dos atos. Atos da administração ativa, nomeações, concessões, declarações de justiça e de verdade pública. Atos da administração consultiva, laudos, pareceres. Atos da administração controladora, homologação, autorizações. Atos da administração verificadora, sindicância. acham que aconteceu algum problema aqui na Câmara. Acham, só achar não é o suficiente. Baixam a sindicância. Sindicância é para averiguar o que aconteceu, como, quem, de que forma, daí por diante. Atos da administração contenciosa, julgamento de processos administrativos. Quanto à natureza da atividade, concretos, exonerar um servidor público. É um ato concreto. Exonerou, sindicância, processo administrativo, culpado, vai lá na lei e tal, qual é a pena? Exoneração, um ato de exoneração, que portaria de exoneração. Esse é um ato concreto. Atos abstratos, regulamento do imposto de renda. Qual a diferença do concreto para o abstrato? Porque o concreto você não exonera todo mundo, você exonera o fulano de tal, o nome tal, o matrícula tal. Por isso que ele é concreto. O abstrato, o regulamento do imposto de renda, não é feito para o José Bento. O regulamento do imposto de renda é para todo mundo. Vale para todo mundo aqui. É o mesmo regulamento. Quanto ao destinatário, individuais têm destino certo. No caso da exoneração, seria um bom exemplo. Gerais atingem um grupo. Por exemplo, férias coletivas. Quando o homem fala coletiva, é férias para todo mundo. Quanto ao grau de liberalidade para decidir, os atos podem ser vinculados. Aí a gente volta naquilo que eu falei algumas vezes. são os prescritos em lei. Por exemplo, aposentadoria pedido, pois completou o tempo de contribuição. Eu cumpri o tempo de contribuição. Vou lá no NSS. Quero me aposentar. Dou entrada na minha aposentadoria. O ato da aposentação é um ato vinculado. A lei diz lá que eu se cumpri lá os 35 anos de contribuição, pá, pá, pá. A soma lá de idade, mais tempo de contribuição, 85, 95, que é a regra que está hoje ali e tal, cumpriu, cumpriu, está aposentado. É um ato vinculado, decorre da lei. Porém, existem os atos discricionários, que é aquela margem que eu disse, que a lei também deu para o administrador para ele poder se mexer um pouco. Que decorre do que no direito administrativo vocês já ouviram, vão ouvir bastante, que é a chamada oportunidade e conveniência. Desde que não fira a lei. Exemplo, licença para servidor tratar de interesse particular. pode, isso pode. Essa é uma discricionariedade do ente ali, do poder. O chefe do poder, se ele julgar, obviamente, dentro dos limites da lei ali, que ele pode, inclusive no estatuto do servidor público de Blumenau, tem essa licença para tratar de interesses particulares. É o poder, a administração, usando essa sua discricionariedade. Agora, ele pode dizer não para o meu pedido de licença para tratar de ações particulares. E ele não está afirindo a lei. A lei diz que ele examinando tal, ele pode dizer sim ou não. Se ele disser sim, eu saio feliz. Se ele disser não, eu fico triste, mas pronto, não tem o que eu fazer. É a discricionariedade dele. Conveniência e oportunidade. É claro que ele vai ter que fundamentar, me dar uma resposta por escrito. Ele vai me dizer, olha, já tem muita gente de licença e está faltando gente, então eu não posso te liberar. Pronto, acabou. Quanto aos efeitos dos atos constitutivos, constituem direitos, por exemplo, uma autorização para explorar jazidas, declaratórios, declara os direitos, por exemplo, uma portaria, resolução. Quanto à abrangência dos efeitos dos atos, pode ser internos, efeitos apenas no interior da administração, não depende de publicação, por exemplo, a licença de habilitação para dirigir, não precisa ser publicado. Os externos, aí sim, efeitos sobre os terceiros devem ser publicados, por exemplo, naturalização de estrangeiro, ocupação do Estado em bem particular para benefício de utilidade pública, isso precisa ser publicado. Quanto à composição do conteúdo, ele pode ser simples, praticado por um agente ou órgão através de declaração jurídica, por exemplo, multa aplicada por fiscal por ato de inflação. É simples. O conteúdo desse ato aí. O ato parou, eu estava lá com o lacre da placa rompido, ele aplicou a multa e me deu. Mas existem os atos complexos, que são as conjugações de vontade de diversos órgãos. Eu usei como exemplo aqui a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz que é prerrogativa do presidente da República nomear os ministros dos tribunais superiores. Só que esse ato é complexo. Por que complexo? Quando é simples, é assim, eu faço, é complexo por quê? Porque ela até escolhe, só que ele precisa passar por uma sabatina, do Senado Federal. E o Senado Federal pode não aprovar. Então, é complexo por quê? Porque não é só a presidente ou o presidente falar fulano vai ser ministro. Não, vai lá. Presidente do Banco Central é a mesma coisa. Precisa passar lá uma sabatina no Senado. Então, é composto, é uma conjugação de vontade de diversos órgãos. Depois nós temos também os atos, os atos compostos. Resulta da vontade única de um órgão dependendo do veredito por parte do outro. Eu não sei se é o que vocês iam dizer aqui, mas assim, é só para para inglês ver, mas o último ministro lá quase que não passou, o Edson Fachin. Para começar, ficaram com ele mais de 12 horas sabatinando, coisa que nunca tinha acontecido. atos compostos. Resultam da vontade única de um órgão dependendo do veredito por parte do outro para se tornar exigível. Atos compostos. Composto, dois. O policial prende o indivíduo. Chega na delegacia e o delegado manda soltar. Se o delegado não referendar aquela prisão, o policial não pode ficar com o cara preso ali. Dança, vai ficar dentro do camburão aí? não. Ele não tem essa competência. A polícia judiciária, no caso, a polícia civil, é que vai dizer. Se o delegado disser sim, sim. Se o delegado disser não, não. Quanto à vontade administrativa, ato de negocia ou negócios jurídicos. A vontade administrativa é de direito pré-ordenado à obtenção de um resultado jurídico, criando assim efeito jurídico dentro do quadro da legalidade. Exemplo, admitir estudante na escola pública. A vontade administrativa é de direito pré-ordenado à obtenção de um resultado jurídico, criando assim efeitos jurídicos dentro do quadro da legalidade. Esse, então, quanto à vontade administrativa, esse seria um negócio jurídico que a administração faz. Um exemplo que eu trouxe. E os meros atos administrativos, que são os que correspondem a meros conhecimentos e que os efeitos jurídicos decorrem da lei. São também chamados de certidão, lembrando que as manifestações de desejos da administração pública são meros atos administrativos. Os atos existem, eles materializam a vontade da administração, o poder da administração, entram no mundo jurídico, têm as suas abrangências, como dissemos ali, às vezes só para um, às vezes para muitos, têm os seus efeitos. Mas e como tirar agora esse ato? A administração pública, uma vez que ela emitiu o ato, ela pode tirar esse ato? Pode, ela também pode. Ela não fica refém ali o tempo todo. E é a última parte de verdade agora da aula. Revogação de anulação dos atos administrativos. A extinção dos atos administrativos é o desaparecimento do ato, implicando a cessação dos efeitos por ele provocados. Diógenes Gasparini, que é um outro administrativista muito famoso, seleciona cinco causas que levam à extinção dos atos de eficácia. Primeiro, o cumprimento dos seus efeitos por esgotamento do prazo, execução do ato ou alcance do objetivo visado. Olha, eu fui lá pedir uma autorização, uma licença, sei lá, para alguma coisa da prefeitura. A prefeitura me deu uma licença com prazo determinado. Era 30 dias. 30 dias. Deu os 30 dias, acabou o prazo. Cumpriu os seus efeitos. Ou por esgotamento do prazo, ou por execução do ato, ela me deu uma autorização para fazer alguma coisa, fui lá, fiz, acabou. Ou o alcance do objetivo visado. Talvez até antes mesmo do prazo, sei lá, alcancei o meu objetivo, acabou. Essa é uma forma de desaparecimento do ato. Desaparecimento do sujeito da relação jurídica. Olha, eu entro com uma ação, para pedir um medicamento para o camarada. O camarada morre antes de receber o medicamento. Desapareceu o sujeito da relação jurídica. O ato, às vezes o juiz até deu lá a eliminar, mas não deu tempo de chegar o remédio para ele. Acabou o ato do juiz também e desapareceu. O desaparecimento do objeto da relação jurídica também tem isso. Às vezes, eu quero a exploração de jazida. O objeto ali é a terra. Teve lá uma inundação, sei lá o que teve lá, levou tudo aquilo e o objeto desapareceu. O ato que me deu a autorização, desapareceu também, não tem mais sentido nenhum. A retirada sendo a revogação, a invalidação, a cassação e a caducidade e também a renúncia. O Diógenes também elenca duas causas responsáveis pela extinção dos atos ineficazes. A recusa e a mera retirada. A recusa dá-se quando o beneficiário do ato recusa-se a fazer uso dele ou a autoridade a quem competia expedir uma homologação, aprovação ou qualquer manifestação para aperfeiçoar o ato, recusa-se a fazê-lo, eliminando a possibilidade daquela declaração produzir seus efeitos, implicando também na sua extinção. A mera retirada ocorre quando o poder público, mediante a edição de outro ato administrativo, extingue um ato antes editado que estava sem eficácia, pois que pendente de alguma condição, termo ou acessório que lhe obstava a produção de efeitos. E aí as mais comuns e mais que é a revogação e a anulação. Podemos conceituar a revogação como sendo a extinção de um ato administrativo mediante outro ato administrativo por motivo de conveniência e oportunidade, sendo que os efeitos devem ser respeitados, o que se retira do ato é a sua qualificação jurídica. São irrevogáveis os atos praticados quando exista a expressa revogação legal, b meros atos jurídicos, c atos de exaurimento instantâneo e d atos vinculados. Ora, a administração pode revogar os seus atos. Nós vimos ali os atos de desaparecimento por causas outras, mas agora as duas últimas aqui são nas situações em que são as mais comuns, no caso aqui da revogação, em que a administração volta atrás. Ela volta atrás. E pode fazer isso? Pode. Existe inclusive uma súmula muito famosa, a súmula 473 do STF, que fala assim, eu vou ler a súmula, a administração pode anular seus próprios atos condeivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos, a apreciação judicial. Então, ela pode revogar. Exemplificamos com a autorização que foi conferida ao presidente da associação de moradores de um determinado bairro aqui da cidade, para ele fechar a rua, uma rua lá do bairro, a fim de realizar shows musicais lá, festa, festa junina, festa, enfim, qualquer coisa, aos sábados à noite. Ele, nós vamos fazer todo sábado, nós vamos fazer lá, o pessoal vai fazer uma festa lá, o pessoal do grupo de dança, não sei o quê, a administração pública vai, através de um ato administrativo, concede a ele essa licença para fechar a rua no horário tal, do horário tal, todos os sábados para fazer a festa. Ok, a partir do momento que a administração pública entender que não ser mais conveniente aquilo ali, porque está atrapalhando, já está incomodando, a população está reclamando, o tráfico ali está ficando complicado com aquela rua fechada tal, ele não está mais afim de manter aquela autorização, ele vai lá com o outro e revoga o ato. Esse ato revoga o ato anterior. Conveniência e oportunidade, é conveniente para a administração, é uma questão de oportunidade, ela pode revogar. O que diz a súmula 473, diz que os atos revogados, e vai ser o último quadro que nós vamos ver ali, diz que essa revogação ela também precisa preencher alguns requisitos. O último é a anulação. Vezá em que o ato administrativo é expedido em desconformidade com a lei ou afronta moral pública. Se assim é confeccionado, padecerá de nulidade e deverá ser fulminado pela própria administração em razão do seu poder geral de autotutela ou pelo judiciário, se porventura for provocado pelo MP ou por qualquer interessado. E aqui a última tela nossa então para a gente fechar. Olha lá, anulação e revogação. A anulação, quem pode anular? A administração pública pode ela mesma anular, porque ela constatou que tinha um vício de ilegalidade, aquilo que ela estava fazendo. Não, isso aqui é ilegal, nós precisamos anular isso aqui, ela pode. ou, não, ela não quer anular, não, alguém vai lá e provoca o judiciário. Olha, é ilegal. O que eles estão fazendo que a administração está fazendo é ilegal. O judiciário vai lá e, mediante sentença, anula-se. Anula-se esse ato administrativo ali. Então, a anulação, a autoridade que pode fazer, a administração e o judiciário. A revogação, apenas a administração. Só a administração pode revogar os seus atos. Por quê? Porque elas não, não estamos falando de ilegalidade, de imoralidade, mas de conveniência ou oportunidade. O judiciário não pode chegar para a prefeitura e falar, olha, é inconveniente vocês liberarem essa rua aí para o pessoal fazer essa festa aí. Não, não, a questão de inconveniência ou oportunidade, é eu que decido se é inconveniente ou se não é, não é eu que cuido do trânsito, não é que cuido da rua. Então, fica na sua aí, o judiciário. não tem, eu feri a lei? Não, não é se não feriu a lei, é que eu moro lá naquela rua, o juiz, o problema é seu, não tem nenhuma ilegalidade. Então, se não é ilegalidade, não é caso de anulação, é de revogação, só a administração, ela pode revogar os seus próprios atos. Motivo para anular? Ilegalidade. Ser ilegal. O ato é ilegal. Anula-se. A revogação é a inoportunidade ou a inconveniência. É inoportuno, é inconveniente, eu revogo. Os efeitos da anulação. Ex-tunque. O que é o tunque? Retroagem, não é? Eu, para gravar isso na faculdade, era pegar o T de trás. Então, tunque, ah, tunque é trás. Então, retroagem. Os efeitos da anulação, é retroagem. O da revogação, ex-tunque, é para frente. Então, vamos lá. Anulou. Anulou alguma coisa? Volta lá. Lá na data da lei. Ela retroage. Porque ela é nula de pleno direito. Não valeu nada aquilo ali. Então, volta tudo lá. A revogação, que não é só uma questão de conveniência, olha, é a partir de amanhã, a rua está liberada, vocês não vão mais poder usar. Então, o efeito é daqui para frente. Porque o que já passou, como é que eu vou dizer, para eles, olha, vocês não poderiam ter usado a rua desde o ano passado. Que diferença faz? Se eles usaram já um ano, a rua ali, não vai ter. Então, os efeitos é só daqui para frente. Os direitos adquiridos. No caso da anulação, não existe direito adquirido. É isso que a súmula disse. A administração pode anular os seus atos, se forem ilegais, como está lá a motivação, e não existe direito nenhum adquirido. Ah, mas eu tenho direito adquirido sobre uma coisa ilegal, que você adquiriu de forma ilegal, você não tem direito nenhum. Absolutamente nenhum. E veda-se, porém, o enriquecimento sem causa. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O camarada vai lá, constrói a casa dele lá num loteamento. Vai lá, constrói a casa dele num loteamento. Loteamento não, numa área de terra. Não tem loteamento nenhum. Ele vai lá e constrói a casa dele lá numa área de terra. E aí passa o tempo e tal, aí mexe daqui, mexe dali, aí mexe com um, fala com um, fala com outro, aí consegue dar uma ajeitada lá e faz uma, alguma coisa, aí ele consegue um documento que dá a posse, daqui a pouco ele consegue uma propriedade, aí vai mexer, daqui a pouco vão ouvir, mas espera, essa terra é da prefeitura. Essa terra é do município. O ato ali que deu, fulano passou por Beltrana ali e tal, esse cara não era nem dono disso aqui. Ah, mas eu tenho um contrato aqui. Aí vai lá, aquele contrato, e compra e venda e tal. Até reconheci minha firma em cartório. Aí vai lá, não, mas essa terra é do município. Não pode. Mas eu construí uma casa em cima. Ah, espera aí, essa casa tem interesse para o município? Ela pode ser útil para o município? Pode ser aproveitada para alguma coisa? Ou sei lá, alguma outra coisa que ele tem? Ele tem uma plantação de pinos em cima do terreno? Alguma coisa. Ele não tem o direito adquirido, porque ele não existe, porque decorre de um ato ilegal. Porém, por outro lado, a lei veda o enriquecimento sem casa. O Estado também não pode ficar rico nas costas dele. Se o Estado se aproveitar de alguma coisa, tiver algum proveito econômico daquilo que ele tem ali, o Estado precisa indenizá-lo. Agora, não, o que ele tem em cima não tem valor econômico nenhum, não vai ter... Amigo, tchau para ti. Não tem o que ser feito. Já na revogação, os direitos são respeitados. Olha, eu revoguei. Então, a partir de amanhã, mas espera aí, mas nós tínhamos um combinado de que você ia me deixar ficar aqui mais um tempo, eu investi, eu fiz isso, aquilo, mas a prefeitura mudou de ideia, a gente não vai mais, a ideia é outra. Mas e o que eu fiz aqui? Indeniza-se, tem que indenizar. E não tem nem o que, porque foi uma revogação, não tem nada de ilegal, foi você mesmo que mandou eu vir para cá, deixou eu fazer, deixou eu construir agora, você está me tirando antes do tempo que nós tínhamos combinado, os elementos apreciados para anulação, a competência, às vezes o ato foi feito por alguém que era incompetente, eu não posso dar uma sentença, eu não sou juiz, eu pegar uma sentença, dar para alguém, vai em tal lugar lá, esse ato é nulo, completamente nulo, porque eu não tenho competência para isso, a gente não pode praticar qualquer ato para o qual nós não tenhamos competência, então esse ato é nulo. Então elementos apreciados para anulação é a competência, é a forma e a finalidade, caso motivo e objeto forem vinculados, também serão apreciados. Na revogação, é só o motivo e o objeto que é apreciado para revogar. E por fim, os pressupostos, para anular a obediência ao devido processo legal. É ilegal? Tem que ser anulado. Para revogar, não tem nada, nenhum pressuposto, nada para ser, é só voltar ali a questão da conveniência e da oportunidade. Dito isso, então, nós temos ali os atos administrativos, a forma deles desaparecerem, pelas formas, por exaurimento, e ali as mais conhecidas por anulação e revogação. Pessoal, tem 14, 15 minutos, não sei se alguém quer fazer algum comentário, foi basicamente um monólogo aqui, mas basicamente não foi um monólogo, mas é porque era muita, 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 muita coisa, ainda deixei alguma coisa de fora ainda, mas se quiserem fazer algum comentário, se quiserem tirar alguma dúvida, tem bastante inteligente aí para responder também, fiquem à vontade, viu? Se quiserem, enfim, se alguém quiser, se quiserem só levantar dessa cadeira e correr para casa também, eu dou por encerrado, então, a nossa aula aqui, agradecendo aos nossos queridos colegas que ficaram até agora, que foram valentes aí, corajosos em permanecer, só voltando àquilo que eu disse, que não foi, de forma alguma, nossa intenção encerrar o completo assunto, nem também aqui, querer inventar nada, dentro da nossa limitação, daquilo que a gente foi trazer, a gente trouxe aí, apenas uma pincelada aí, talvez aguçar alguma curiosidade para vocês irem em busca disso ali. Muito obrigado por participarem, obrigado, Luciana, Escola do Legislativo, aqui representada pela Luciana, pela oportunidade, e a gente se encontra por aí. Obrigado. 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 Obrigado.